Tudo bem, viu? Estou desde ontem em audiência. Muito obrigada pela presença. Vamos também chamar o Jairo Nogueira Filho, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. O Jefferson chegou? Jefferson Leandro, coordenador-geral do Cinde Eletro. Vamos convidar também o Mauro Marinho Campos, superintendente de serviços comerciais e emergenciais da distribuição da CEMIG, representando aqui o Eduardo Augusto, agente de relações institucionais da CEMIG. O objetivo dessa nossa audiência pública é dar continuidade às discussões que nós iniciamos há cerca de um mês a respeito da importância da base operacional São Gabriel, da CEMIG, que até setembro estava em funcionamento e atendia 11 municípios, contando aqui com a nossa capital. O fechamento aconteceu agora em setembro e nós avaliamos aqui em trabalho em várias comissões. Ontem, pela Comissão de Trabalho e aqui pela Comissão de Administração Pública. Eu já havia feito visita técnica à base operacional São Gabriel, entre outras atividades. E o que nós identificamos é a necessidade da escuta dos municípios a respeito desse fechamento da base operacional, que atende todos os municípios que nós convidamos, somando mais de um milhão de pessoas... Somando mais de um milhão de pessoas que são atendidas pela base São Gabriel. Então, o objetivo é dar sequência à discussão já iniciada tanto na Comissão de Trabalho quanto na Comissão de Administração Pública a respeito da repercussão e das consequências do fechamento da base São Gabriel. Eu vou passar inicialmente a palavra para o secretário-geral da CUT Minas, para que ele possa contextualizar, porque ele também é do Sindio Eletro, para que ele possa contextualizar a discussão. Hoje teve uma... Inclusive, a agenda... Nós convidamos a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mas já teve uma agenda hoje à tarde com o prefeito de Belo Horizonte a respeito da base São Gabriel, que o Jairo Nogueira Filho participou. Então, para nos trazer o contexto, na sequência, nós ouviremos a representação das prefeituras e a CEMIG presente conosco aqui nessa audiência pública. Quero só lembrar que já é resultado das discussões realizadas na audiência pública realizada nesta terça-feira, ontem, a partir das 18h às 22h, nós já apresentamos requerimento que será, ou já foi apreciado em reunião ordinária da Comissão de Trabalho, pedido de providências para a reabertura da base São Gabriel. Ontem, nós nos dedicamos muito à escuta da CEMIG, à escuta dos trabalhadores, foi uma audiência pública, então, teve a participação de vários trabalhadores, diferente de hoje, que é uma audiência de convidados, mas, naquela oportunidade, nós ouvimos várias pessoas. E, de fato, a justificativa que a empresa nos trouxe, eu até levei o debate ao plenário hoje, foi de que, para trazer mais eficiência à empresa, a necessidade do seu fechamento. E eu perguntava ontem, prefeito, se não tinha mais nada que a CEMIG poderia fazer, não tinha nada que ela pudesse cortar, se a única coisa que tinha para cortar era a base São Gabriel, que tem de manutenção menos do que o salário do presidente anualmente. Isso foi um dado que foi nos passados ontem. Então, como nós estamos nessa campanha, porque nós sabemos a importância do equipamento público perto das pessoas, no início do ano, nós nos encontramos em uma audiência em que a CEMIG não estava, foi convidada e se ausentou, discutindo o fechamento das localidades. o senhor tinha uma localidade que foi fechada, o senhor está passando, de novo, pela mesma situação do fechamento de outra localidade, de outra base, que era mais próxima do atendimento à população que o senhor representa. Então, é recorrente essa discussão aqui na nossa casa, e nós temos buscado proteger a população, mantendo o atendimento da CEMIG perto das pessoas. Então, aquela audiência foi muito importante, que foi realizada na Comissão de Direitos Humanos, no primeiro semestre, para que as pessoas tivessem a dimensão da importância das localidades. Não conseguimos reverter, trouxe um prejuízo à população. Ontem, o deputado Betão citava alguns prejuízos do deslocamento superior a 100 quilômetros para o atendimento em algumas cidades do interior de Minas Gerais. E o que nós estamos fazendo é uma ação, ela é reativa, mas se antecipando. Porque, geralmente, nós só ficamos com a consequência. Quando chegar o período de chuvas, quando chegar o período que nós precisamos mais da CEMIG, nós lembramos do período de chuvas, porque é onde se intensifica a interrupção de energia, nós nos lembramos mais da necessidade da prestação de serviço. Só que não vai adiantar lembrar disso em janeiro. Então, na verdade, nós estamos também antecipando essa agenda, trazendo ela para a Assembleia Legislativa, porque, na nossa avaliação, a situação é grave e precisa ser debatida. Aqui, na Comissão de Administração Pública, já foi aprovado o relatório de visita técnica à base São Gabriel, inclusive com a recomendação da manutenção da base, dada a sua importância na prestação de serviços à população dos 11 municípios que ela, territorialmente, faz o atendimento. Então, faz parte da dinâmica, fico muito feliz de ver tantas pessoas da CEMIG conosco, acompanhando. Espero que continuemos assim. A Assembleia Legislativa é um lugar importante, é um lugar de representatividade e, por isso, todos os órgãos do governo e todas as nossas empresas públicas têm que estar presentes nessa casa, porque ela é uma casa de representação política, plural, e, portanto, exerce um papel fundamental de fiscalização ao poder executivo. Aqui nós fazemos mesmo muitas visitas, muitas audiências, muitas discussões, que é própria do parlamento. Se o parlamento não fizer isso, não está cumprindo a sua tarefa. Eu quero lembrar que a nossa audiência pública está sendo transmitida pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, depois será transmitida em outra oportunidade também pela TV Assembleia. Então, é um debate que fica, nós teremos as notas estaque gráficas que subsidiarão essa movimentação nossa em defesa da CEMIG e da base São Gabriel. E, feitas essas considerações iniciais, porque o requerimento para a realização da audiência pública é de minha autoria e, ao mesmo tempo, eu presido essa audiência pública hoje. Então, feitas as considerações iniciais, eu vou passar a palavra para o Jairo Nogueira Filho, para que ele traga a contextualização dessa luta em defesa da base São Gabriel. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos da mesa. Mauro Marim está aí representando a CEMIG nesse momento. A gente... É bom, nesse momento, ter o debate com quem representa as pessoas que vão ser diretamente atingidas pelo fechamento dessa base São Gabriel. Vou tentar trazer aqui um breve histórico. A gente teve hoje, eu e o Jefferson, que é o coordenador do Sindicato, tivemos uma reunião com o Calil, prefeito de Belo Horizonte, onde levamos para ele a nossa preocupação com o fechamento dessa base que atende uma parcela considerável da população de Belo Horizonte, que está ali no vetor norte, como todos os outros dez municípios que são atendidos por esse vetor norte. A CEMIG, num processo que já vem desde a sua criação, de melhor atender os seus clientes, que foi um processo que ela teve até o final da década de 90, quando, no período entre 95 e 97, ela mudou o seu perfil para atender melhor os acionistas e não os clientes, mas até esse período de 97, a gente tinha como foco grande dentro da empresa o atendimento a seus clientes. E nesse foco, lá com a visão já de desenvolver o Estado de Minas Gerais, que foi fruto da sua criação por Justelino Kubitschek na década de 50, a CEMIG começou a fazer um planejamento de onde ela poderia se localizar enquanto bases operacionais, que são bases onde tem eletricistas, técnicos, as pessoas que vão lá diretamente atender a população, porque quem faz isso é o ser humano, até hoje não tem nenhuma tecnologia que consiga fazer o atendimento sem a participação do ser humano, então a gente tem que estar próximo desses locais. E, no final da década de 70, início de 80, foi construída essa base no bairro São Gabriel. A gente até apelidou ela de fazendinha na época, porque ali era uma fazenda muito grande que tinha ali na época, e a CEMIG adquiriu aquele terreno grande para poder fazer a construção da sua base operacional, e o bairro São Gabriel foi crescendo em volta dessa base da CEMIG e tinha também uma outra base da Telemig, no mesmo bairro, que era também uma base operacional da Telemig, que funcionava ali até a privatização da Telemig no final dos anos 90. Se a gente olhar o mapa de onde está o São Gabriel, ele está, estrategicamente localizado para atender todo o vetor norte BH. Se a gente pensar aqui, quem é de Sabará, quem é de Santa Luzia, que está ali naquela região, o próprio Caeté, a base São Gabriel, ela está do lado da BR que passa ali e que dá acesso a essas cidades. Então, a gente foi deslocado enquanto trabalhadores da base que existia na época, que era só o anel rodoviário, e aí também, que é próximo do centro BH, nós, trabalhadores da empresa, fomos deslocados para essa base São Gabriel para poder fazer um melhor atendimento à população dessas regiões. E nesse período de final dos anos 80 até os dias de hoje, a gente localizado naquela base, a gente tem tentado prestar um bom atendimento para todo esse vetor norte. Então, o nosso deslocamento enquanto trabalhadores da empresa com os carros equipados para atender a população é muito mais ágil com essa base de São Gabriel. O que nos deixa assustados agora é que parece que, e ontem ficou mais claro para mim na audiência de ontem, que, infelizmente, o presidente da SEMI, que é de ouvir no Berlín, ainda não conhece a empresa, ele veio de outro setor, ele veio do setor automotivo, então ele não conhece o que é a SEMI, como é que funciona o setor elétrico, ele está ainda sendo assessorado, e pelo que eu vi da questão de São Gabriel, parece que está sendo mal assessorado. porque com o fechamento dessa base de São Gabriel, nós vamos piorar em muito o atendimento nesse vetor norte. Nós vamos, talvez, nem atender o vetor norte com a presteza que esse vetor precisa, que essa população precisa. Explico por quê. Quando um trabalhador da SEMIG, ou eletricista da SEMIG, vai se deslocar para um atendimento seja comercial ou de emergência, ele saindo da base de São Gabriel, para chegar, por exemplo, em Sabará, para chegar lá em Neves, Santa Luzia, o nosso deslocamento é muito mais rápido. Se esse mesmo trabalhador está lá na base que a gente chama de anel rodoviário, porque ela está no anel rodoviário próximo da Avenida Amazonas, e enxergou-se isso na década de 80, com a população mineira da região metropolitana grande, que ia crescer, que o anel rodoviário já era um problema de deslocamento, eu falo da via que tem ali, e hoje, com todo o crescimento populacional dessa região, com todos os problemas que o anel rodoviário traz todos os dias para a gente, a via, alguém teve a fórmula mágica de fechar a base de São Gabriel e deslocar todos os trabalhadores da SEMIC para essa base do anel rodoviário, como era na década de 70. Como se a gente estivesse voltando no tempo para atender a população desse vetor norte, e vocês que estão aqui que representam essa população sabem que cresceu demais esse vetor. As populações de Neves, Santa Luzia, Sabará, próprio Venda Nova, aumentou demais nesse último período, e a gente da SEMIC vai ter uma grande dificuldade de atender essa população. Imaginem, e a gente tem uma constância nisso, o setor de meteorologia não consegue ser preciso na questão de previsão de chuva, de tempestades. Essa semana, nós estamos vivendo um período agora de frio e com chuva que não foi previsto na semana passada. Ninguém previu isso. Previu-se uma chuva, mas não o frio, todos nós aqui com blusa, e semana passada nós estávamos quase morrendo de calor, não é isso? A própria SEMIC não tem capacidade, por conta dessa questão meteorológica, de prever quando vai cair uma grande tempestade. Então, às vezes, esse aviso chega para a SEMIC com alguns minutos, algumas horas de antecedência. E muitas vezes, nós, trabalhadores da empresa, estamos no atendimento comercial nesse vetor norte, somos acionados pela empresa para retornar à base operacional, para trocar de veículo, no veículo apropriado para atender a emergência que está por chegar, que foi esse aviso meteorológico que chegou para a gente. Temos que voltar para a base, equipar um novo carro, colocar todas as nossas ferramentas para poder, em dupla, sair para atender a população. Então, se eu estou trabalhando ali em Venda Nova, se eu estou trabalhando em Neves, em Santa Luzia, e minha base é o São Gabriel, eu faço isso num tempo. Se eu estou nesse mesmo local, Anel Rodoviário, Santa Luzia, Sabará, e tenho que voltar no Anel Rodoviário, lá na Avenida do Amazonas, pegar o Anel Rodoviário, contar com o trânsito bom, para chegar no Anel Rodoviário, equipar o carro e voltar de novo para a Venda Nova, eu vou gastar um tempo muito maior que isso. Muito maior que isso. Então, o que a gente coloca é isso, o atendimento à população vai ser piorado nesse sentido, o risco que a população vai correr, que o produto que a gente mexe na CEMIG, e a gente, nós funcionários, temos uma presteja de atender rápido, porque sabemos que o nosso produto é essencial à população, ninguém vive sem energia elétrica hoje, ninguém vive, nem por conta dessa audiência, nem a pessoa poder usar a internet em casa, ninguém vive sem energia elétrica mais. Então, a gente, por saber disso, a gente tenta atender um tempo mais rápido. E ainda tem um risco que, com toda a tecnologia que a empresa tem hoje, você tem um risco ainda de um cabo arrebentar, de um cabo cair no chão, ligado, que, infelizmente, a gente não tem a tecnologia de desligar esse cabo, ele pode cair ligado no chão, e eu, enquanto eletricista da empresa, estou me deslocando para o anel rodoviário, contando com a sorte da BRL, não ter nenhuma, nada para interromper o meu percurso, equipar um carro, ter a mesma sorte na outra via do anel rodoviário, para chegar lá e atender bem a população. Então, essa é a nossa grande preocupação nisso. Além da questão que está trazendo um grande problema para nós, trabalhadores, do deslocamento, que as pessoas, a base São Gabriel existe há mais de 30 anos, então, quem trabalha lá há muito tempo acaba constituindo a sua vida na região, eu mesmo moro em Menda Nova, por conta que eu trabalhava no São Gabriel, antes de vir liberado aqui para o Singeletro, até por esse deslocamento, você não tem que passar por centro da cidade, você não tem que passar por vias congestionadas, por estar próximo dali, próximo também da sua casa. E eu trabalhei também um período no anel rodoviário, antes de a gente ir para o São Gabriel, quando a CEMIG estava tentando criar uma regional, uma base operacional dela na Pampulha, para atender mais rápido Venda Nova e Neves. Acabou que esse projeto não foi para frente, com a ideia de privatizar a empresa em 97, não foi criada essa base, depois, no início dos anos 2000, eles deslocaram nós eletricistas para a base São Gabriel. E já aconteceu várias vezes, eu, morador de Venda Nova, no anel rodoviário, minha família me ligar e falar, estamos sem luz em casa. Na ideia da sua família, dos seus parentes, você está na CEMIG e você tem o comando, não é isso? Se alguém te ligou, falou, estou sem luz aqui em casa, você vai rapidinho, não é isso? Aquilo batia um desespero, eu estava no anel rodoviário. Por mais que a central de operação da empresa me deslocasse para a Venda Nova, eu sabia que ia demorar para chegar lá. Eu sabia que a minha esposa com a minha filha pequena, ainda criança, em casa, ia ficar sem energia durante um bom tempo. Durante um bom tempo. Quando a gente foi deslocado para São Gabriel, você sente um certo alívio nisso, do atendimento da população. Estou dando exemplo da minha família, porque são várias famílias envolvidas nisso. você ficar um período grande sem energia elétrica é muito sério para as famílias, para o comércio, para a segurança da gente, para a nossa segurança. Por isso, nós estamos nesse debate, trazendo aqui para os municípios, tentando fazer esse contexto, de algo que a Semig, quando tinha uma visão de atender bem o seu cliente, até nas bases, quem é mais antigo aqui da empresa lembra, tinha um desenho de um cliente com uma coroa, o cliente era o rei, depois mudou para o acionista da empresa, que agora é só fazer lucro, só fazer dinheiro para o acionista. A gente tinha esse deslocamento muito mais rápido, a gente conseguia chegar muito mais rápido para atender o cliente, tanto na área comercial quanto na emergencial. E a nossa preocupação, e aí repito que eu acho que o presidente da empresa está sendo mal assessorado por não conhecer a Semig nesse formato, então passa pela ideia de uma economia, uma economia falsa de 1 milhão e 200 mil, que é o mesmo valor do salário dele, anual, o presidente recebe 86 mil multiplicado por 3, vai dar mais de 1 milhão por ano, ele recebe mais do que a base São Gabriel tem para fazer manutenção. E uma base, pelo número de consumidores que ela tem, ela tem um retorno de arrecadação para a empresa de mais de 2 bi por ano. Então, uma regional que arrecada 2 bi por ano, você falar que uma despesa de 1 milhão é algo que vai ser critério para poder fechar essa base e piorar o atendimento à população, é um critério que a pessoa está vendo só alguns números do lado que lhe interessa. E nós, população desse vetor norte, vamos ser prejudicados, nós já estamos alertando aqui de antemão, que não vai dar certo o que está sendo feito. Não vai dar certo. Por mais que tenha empreiteiras na região, à disposição da empresa para atender, quando vem o período chuvoso, e tudo hoje está demais, o período de calor está demais, o período de frio está demais, e a previsão que esse período chuvoso vai ser demais também. Aí nós vamos ter inundação na Vilarinho, nós vamos ter inundação na região de Neves, e vão ter falta de energia, porque a CEMIG não vai chegar. A CEMIG não vai chegar. A tendência é clara, deslocando esse trabalhador para a rodoviária, é que a gente atenda a região de lá, da zona sul primeiro, para depois atender a zona norte. Eu estou falando de Venda Nova, que está mais perto. Se for para falar do Jaboticatubas, Certo, Cipó, se for para falar lá de Caetê, lá de baixo, é pior ainda. Porque aí o atendimento vai ser mais demorado ainda, e talvez vai demorar dias para atender essa região. Então, o que a gente está trazendo aqui de alerta com relação a isso, para começar aqui o debate sobre a base São Gabriel, não é uma questão só corporativa de seus trabalhadores. para nós também está sendo um sofrimento muito grande esse deslocamento. Nós tivemos, infelizmente, eu acho que a maioria aqui não sabe, em Varginha, um companheiro de 47 anos que se suicidou por tudo que estava acontecendo na vida dele e por ele ter sido retirado da sua cidade, colocado em Varginha, o que piorou sua vida particular, piorou sua vida pessoal, piorou seu relacionamento com os filhos, aquilo acumulou e acumulou num suicídio. O que nós temos visto de trabalhadores que foram deslocados do São Gabriel para o anel rodoviário são relatos de pessoas que dizem que durante o deslocamento, seja no ônibus da empresa, que de Venda Nova sai seis da manhã para chegar oito horas da manhã no anel rodoviário, seja no seu carro próprio, as pessoas têm ido chorando nesse deslocamento, chegam na porta do anel rodoviário e dizem que dá vontade de voltar para casa. Tem pessoas que ainda não estão aposentadas, não tem gente de aposentadoria que estão falando com a gente na base e na Jefferson, que vão pedir demissão da empresa. São técnicos importantíssimos para nós, eletricistas com uma bagagem muito grande de serviço, que dizem que não estão aguentando esse deslocamento da base São Gabriel para o anel rodoviário todos os dias, que é uma coisa penosa, nós temos companheiros que moram lá em Jaboticatubas, quatro companheiros, que deslocam, deslocavam do Jaboticatubas para o São Gabriel. E a base do Jaboticatubas era bem no centro, o prefeito que vai lembrar disso. E eu, enquanto eletricista de São Gabriel, o prefeito, eu ia muitas vezes em Jaboticatubas e não conseguia atender vocês, porque tem locais ali que eu não conhecia, só os trabalhadores que estão lá que conhecem. Conhecem as pessoas pelo nome, conhecem o número da chave e tal pelo nome do consumidor, que nem com a tecnologia de hoje a gente consegue chegar. Tem locais rurais ali que a gente não consegue chegar nem com a tecnologia de hoje. Só as pessoas que convivem lá há muito tempo que conseguem fazer isso. Esse trabalhador do Jaboticatubas, ele sai de Jaboticatubas hoje, cinco e pouco da manhã, para chegar no anel rodoviário para trabalhar, quatro companheiros, para equipar o carro para voltar para Jaboticatubas. Olha a incoerência disso. Ele vai gastar mais de duas horas e meia para chegar em Jaboticatubas, vai diminuir o nosso tempo de atendimento à população, porque nós temos oito horas de trabalho diários, com o máximo de quatro horas extras, que é o máximo que a gente trabalha com um produto muito perigoso, a nossa concentração é muito importante, é um trabalho braçal, a gente não pode trabalhar muitas horas por dia. A gente briga muito disso dentro da CEMIC, para que os trabalhadores, por ser um trabalho perigoso, que a gente está trabalhando com energia elétrica, não seja feito durante muitas horas durante o dia. Nesse deslocamento de Jabot para o anel rodoviário, para Jaboticatubas, nós vamos perder no mínimo umas cinco horas. Umas cinco horas no atendimento nosso, a disposição de vocês lá de Jaboticatubas para atender. Então, isso nós estamos trazendo aqui como a referência do que está acontecendo, colocando para os municípios a importância da intervenção dos municípios disso, do esclarecimento à gestão da empresa, que, numa conversa que eu participei com o Jeff, com a direção da empresa, deixaram claro, se eles estiverem cometendo um erro, eles vão voltar atrás. Então, falta a gente mostrar isso para eles. Onde está o erro? Não tem justificativa por conta de um milhão anual, que pode ser muito dinheiro para mim, mas para a Semig não é. Tanto não é muito dinheiro que ela paga um funcionário dela um milhão e duzentos por ano, então, para ela isso não é dinheiro. Fechar uma base tão importante, tirar os trabalhadores de lá e prejudicar e deixar com risco de falta de atendimento ou demora de atendimento uma região tão importante como a do Vetor Norte, que é a região que a gente preza tanto por ela e quer atender bem. Eu acho que, como contexto, deputada, seria isso, fico à disposição para mais alguma fala, mas na questão do contexto, Jefferson quiser complementar mais alguma coisa, mas acho que a questão do contexto dessa base operacional é muito nesse sentido. Acho que nós tínhamos que voltar e avançar no tempo de aproximar os funcionários da Semig da população, e não distanciar como está acontecendo agora. Não distanciar como está acontecendo agora. O que está acontecendo é que a gente vai chegar em um período em que a gente vai ter muita dificuldade de atender várias cidades aqui do Vetor Norte, vai ter muita dificuldade de atender a população, não por conta de nossos funcionários, mas por conta do que a gestão da empresa está colocando hoje para a gente. Muito obrigado. Obrigada, Jairo. Quero registrar que já está aqui conosco a vereadora Suzane Duarte, aqui representando a Câmara Municipal de Santa Luzia, a quem nós agradecemos a presença. Também registrar já está aqui conosco, compondo a mesa, Flávia Antônia de Barros, vereadora de Taquará Sul de Minas, representando aqui toda a Câmara Municipal. Muito obrigada pela presença, pela discussão. Quero registrar também a presença da Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do SINJUT, que está aqui conosco. Gostaria de fazer suas considerações agora, Jafim? Então, por favor, suas considerações iniciais, nós estamos essa semana na maratona em defesa da CEMIG, aqui na Assembleia. Boa tarde, deputada, presidenta da CUT. Por isso que me referi a você, aos seus comandos, porque somos bem comandados. Então, boa tarde. boa tarde à representação dos municípios, Mauro Marinho, representante da CEMIG. A gente reafirma essa fala da deputada, da importância da participação, para que a gente possa estabelecer um bom diálogo. Então, é bom vê-lo aqui, os demais representantes da CEMIG e a nossa companheira Denise. Assembleia Legislativa, a gente fala que é a casa nossa, e está, de fato, só falta dormir aqui agora. Estamos aqui em uma série de audiências debatendo esse tema de tão importância para a sociedade mineira. Nós fizemos algumas considerações na audiência de ontem, mas acho que era bom trazer aqui também para a representação municipal para entender o que significa essa estrutura da CEMIG em todo o seu território mineiro. Obviamente, a CEMIG foi criada em 22 de maio de 1952, com uma proposta de Juscelino Kubitschek para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, a planta industrial na cidade industrial, ela foi planejada conjuntamente com uma proposta de uma usina hidrelétrica para alimentar essa planta industrial. Então, a usina de Três Marias assumia esse compromisso com o desenvolvimento de Minas a partir da demanda de energia industrial no Estado. E é óbvio que, na década de 1950, Juscelino não pensou as bases operacionais no Estado. Ele pensou a CEMIG atendendo todas as regiões do Estado. E, assim, quando foi construindo as linhas de transmissão, a rede de distribuição, as usinas, ela teve que adequar também a sua estrutura para a realização da operação e manutenção de todos os seus ativos. Então, as bases operacionais que, nos municípios do interior, a gente chama de localidades, que são bases operacionais onde estão instalados eletricistas, é para garantir que esses eletricistas fiquem mais próximos aos seus consumidores. Estratégicamente, em uma região onde esses eletricistas vão fazer um atendimento com mais agilidade. então teve essa construção histórica a partir da criação da CEMIG. E, no governo Itamar Franco, a CEMIG foi reconhecida como a melhor energia do país e não foi um jargão tirado do nada. É fruto de uma política de gestão que garantiu um tempo mínimo de indisponibilidade de energia aos seus consumidores. Foi isso que aconteceu. A CEMIG, no governo Itamar Franco, ela foi a concessionária de energia elétrica no Brasil que atingiu um número da média anual um menor tempo de indisponibilidade de energia aos seus consumidores. Chegou a 8, 9 horas de indisponibilidade. Por isso ela foi considerada a melhor energia do Brasil, porque ela demandava energia aos seus consumidores. Para se ter uma ideia, o ex-presidente da Eletropaulo, em uma entrevista no Roda Viva, ele fez uma comparação da Eletropaulo privada e da Eletropaulo estatal. Ele falou que a Eletropaulo estatal, o tempo médio anual de indisponibilidade de energia era de 12 horas. A Eletropaulo privada passou para 23 horas a média anual, denunciando os efeitos da privatização e os seus reflexos para os consumidores de energia elétrica. Só que acontece depois do governo Tamar Franco, o que a gente vê é uma política contrária, é uma política que vai na contramão da construção dessa empresa e sua infraestrutura à disposição do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. em 2002, se eu não me engano, foi a primeira localidade a ser fechada. Ressaquinha, lá na região Mantiqueira, foi uma localidade pontualmente, a única localidade fechada naquele momento, obviamente gerou prejuízo para os consumidores, não conseguimos reverter esse fechamento. Com o passar dos anos, a gestão da SEMIG foi fechando uma outra localidade e outra localidade pontualmente, trazendo aqueles prejuízos pontuais aos consumidores no território do Estado. Em 2016, a gestão da SEMIG vem com uma novidade, que era o fechamento de aproximadamente 60 localidades em todo o território. Nós buscamos uma intervenção junto à empresa e conseguimos dialogar e contrapor, inclusive, o argumento que o fechamento das localidades era para uma economia de custo. Nós conseguimos colocar que o custo imediato que seria, que estava previsto no fechamento das localidades, poderia gerar um custo variável maior depois, porque o deslocamento, ele gera um custo, a gente não sabe qual será a intervenção necessária de qual problema vai ser colocado na rede da empresa, de qual avaria vai ser feita e de qual intervenção necessária, e a intervenção também tem um custo e não há como prever isso. Então, nós conseguimos dialogar e nós conseguimos barrar o fechamento dessas cerca de 60 localidades. Em 2018, de novo, vem uma nova proposta de fechamento dessas cerca de 60 localidades e fizemos uma nova intervenção, dialogamos e conseguimos reverter o fechamento. O que acontece é que, em 2019, em fevereiro, os trabalhadores denunciam o fechamento de novas localidades. Essa vez, era cerca de 50 localidades que estavam à mira do seu fechamento. Nós buscamos intervenção junto à gestão da empresa, mandamos ofício ao presidente, mandamos ofício no RH, buscar interlocução, fomos no diretor de CEMIC tentar buscar interlocução, não tivemos resposta, mandamos ofício para o governo, mandamos ofício para a secretária de governo, tentamos alguém mediar essa interlocução junto ao governo, não tivemos respostas. Recorremos, então, à Assembleia Legislativa, onde a deputada Beatriz Serqueira nos atendeu de pronto e já estabeleceu um plano de ação através da Assembleia Legislativa para contrapor o fechamento das localidades, fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para poder discutir o fechamento dessas localidades. Vieram alguns prefeitos, eu não lembro dos municípios, mas a Beatriz Serqueira vai lembrar bem, o Jairo Nogueira vai lembrar bem, do relato de um prefeito na região oeste, divisa com o sul de Minas, ele dizendo da vivência dele, que ele estava em uma festa de rodeio com o show e ele fazendo a saudação para os participantes lá do rodeio e acabou a energia elétrica na hora que o prefeito estava fazendo isso. Obviamente, gerou aquele desconforto enorme, o povo querendo o show e sem energia elétrica. O que o prefeito fez? Liga para o eletricista da CEMIG, ele sabia o nome do eletricista da CEMIG, liga para ele para resolver o problema. E o eletricista, obviamente, atendendo todos os procedimentos da empresa, foi lá e resolveu o problema. Porque a relação do trabalhador da CEMIG, por mais que a gestão da empresa afirme que tem trabalhador terceirizado, é uma relação diferente. Porque o trabalhador da CEMIG acessa todos os ativos da empresa. O trabalhador terceirizado, ele não realiza todas as manutenções da empresa. O trabalhador do quadro próprio, ele garante a diminuição de perdas sobre as fraudes. Porque eles fazem as fiscalizações sobre medidores que estão fraudulentos ou sobre algumas irregularidades que estão na rede. São os próprios fiscais. e eles são a representação da CEMIG junto à população. Porque eles têm acesso aos processos internos da empresa que os dão garantia de orientar a população onde buscar a solução do problema que ele possa estar reivindicando. o trabalhador terceirizado não tem essa condição. Muito ao contrário. Não dá para a gente colocar trabalhador terceirizado com toda essa responsabilidade. Nós temos acidentes gravíssimos com os trabalhadores terceirizados. Teve um acidente no Triângulo Mineiro semana passada. Há dois sábados atrás tivemos um acidente grave em Patinga onde o trabalhador teve 44% do corpo queimado, queimadura de segundo grau, estado grave no hospital, fruto de uma política que cobra uma exaustiva jornada de trabalho em equipes que tinham que ter três ou quatro trabalhadores. Os trabalhadores trabalham em duplas, gerando toda essa condição de precarização da atividade, obviamente, que vai refletir aos consumidores de energia elétrica. Então, para nós, o fechamento dessas localidades é um grande equívoco para as empresas. O prefeito de Aboticatubas está aqui. Óbvio que nós não queremos aqui anunciar caos, não é isso, mas, como nós, eu também trabalho há 26 anos na CEMIG, temos um pouco de conhecimento sobre os processos da empresa. No setor elétrico, a gente mede, a gente tem dois períodos do ano que são importantes para nós, o período de seca e o período de chuva. O período de chuva é aquele período que tem mais notificações, tem mais solicitações de clientes, sobretudo, da indisponibilidade de energia elétrica. É o período onde tem mais indisponibilidade de energia elétrica é no período chuvoso. E, no período de seca, em março, a CEMIG fechou cerca de 50 localidades. Já Aboticatubas, os eletricistas atendiam a região da Serra do Cipó, que é um importante núcleo da economia do turismo, que agora já não tem mais o suporte dos trabalhadores da CEMIG. Ah, mas tem trabalhador terceirizado. Mas trabalhador terceirizado, dentro das suas condições de trabalho, pede suporte para trabalhador da CEMIG, mas é inúmeras vezes. Os relatos dos trabalhadores de São Gabriel é quase cotidianamente estar lá um trabalhador terceirizado pedindo suporte para a realização de alguma atividade. como vai ficar o atendimento desta região? Porque fechou Aboticatubas em fevereiro e março e nem experimentou o período chuvoso para poder fechar a base de São Gabriel e deixar os trabalhadores ainda mais distantes de Aboticatubas e da região da Serra do Cipó. Estou dando a região daqui de Aboticatubas, mas Caetés, toda essa região ao entorno de Belo Horizonte, ela vai ter um impacto muito grande com o fechamento de todas essas localidades e um agravamento com o fechamento da base do São Gabriel. Então, as justificativas que os representantes da empresa nos dão é de redução de custo. Redução de custo para quê? A quem interessa a redução de custo? Se nós estamos afirmando que com o aumento do deslocamento vai ter mais tempo de disponibilidade de energia elétrica, então isso não é interessante para a população. Se os trabalhadores vão ter que deslocar mais tempo para poder fazer as intervenções na rede, para o trabalhador também não é interessante porque também vai estar correndo risco de trânsito, de deslocamento. Para quem vai ser interessante isso? Para a empresa? A empresa lucrou em 2018 1 bilhão e 700 milhões de reais. O primeiro semestre de 2019, a ACMIG lucrou 2 bilhões e 900 milhões de reais. Está economizando um custo anual de 1 milhão para quê? E para quem? Para nós, nós não temos dúvidas que isso faz parte de um projeto de sucateamento da empresa e, obviamente, quem tem interesse de comprar a ACMIG na proposta de privatização do governo, dos estados, para ele, tem interesse nesse fechamento das localidades. porque o São Gabriel está sendo precificado em 15, 20 milhões de reais. Quem for comprar vai comprar por 15 milhões a menos? Olha só que ótimo. E as demais localidades foram fechadas esse ano? O que reduz no custo de ativos da ACMIG para ser colocado no leilão? Então, interessa é para quem está querendo comprar ACMIG, interessa é para acionistas, porque, obviamente, isso vai ser incorporado no lucro, isso vai ser dividido na política de dividendos, vai ser transferido aos acionistas. Para nós, nós não temos interesse nisso. E, obviamente, os municípios, apesar de não ter a responsabilidade nos ativos do setor elétrico, a não ser a iluminação pública, que também foi um problema que nós acreditamos que as concessionárias de energia elétrica transferiram para os municípios, é um problema a transferência desses ativos de iluminação pública, mas, como os municípios não têm a gestão sobre o setor elétrico dentro dos seus municípios, mas a população vai enxergar o quê? Quem é o órgão público mais perto para nós podermos estar tentando resolver as questões de ACMIG? É no município. Obviamente que vai ser no município. e como os municípios vão se sustentar diante de uma demanda dessa. É bom acompanhar o que está acontecendo em Goiás. Não sei se vocês viram um vídeo que viralizou no WhatsApp, que foi o prefeito de Caldas Novas. Ele estava lá na bomba geradora que puxa a água do rio para abastecer a cidade. Ele fez um vídeo lá indignado sobre as condições que a empresa Enel, que comprou, foi privatizada, a SEB, a CELG, foi privatizada, a Enel comprou, e um ano e meio depois de privatizada, já estava o prefeito de Caldas Novas fazendo um vídeo, desabafando, que não aguentava mais as sucessivas indisponibilidades de energia elétrica que estavam prejudicando o abastecimento de água da população. e a população estava cobrando, era do prefeito, e ele pedindo esclarecimento, tanto está tendo uma CPI, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi lá tentar entender o que está acontecendo lá para poder discutir isso aqui sobre a privatização do CEMIG. Em Goiás, também rodou nas redes sociais agropecuaristas que estavam na porta da concessionária Enel questionando questionando por que que ficou 13 dias sem energia elétrica prejudicando a produção rural, que isso nunca tinha acontecido anteriormente. Esse é o retrato da privatização no setor elétrico no Brasil, que já ocorreu. Nós não estamos falando, não estamos prevendo o que vai acontecer. É o que está acontecendo com a privatização. E, para encerrar, eu vou deixar aqui o meu repúdio ao governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema, ele está falando mentiras para a população, tentando enganar a população para tentar justificar a privatização. E nós vamos desmentir todas as argumentações. Trabalhadores da CEMIG têm se manifestado junto ao sindicato indignados, porque não é isso que ele está falando que é o que acontece. Está tentando dividir a sociedade para poder justificar a privatização. E, antes do governo Zema, de Nilton Cardoso, que teve problema com a educação lá no passado, Itamar Franco, Aécio Neves, Anastasia, Pimentel, nenhum governo antes do Romeu Zema tratou a CEMIG dessa forma. Todos os governos trataram a CEMIG como uma importante empresa de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e como a melhor energia desse país. E nós não vamos permitir que um governo, no discurso, tente acabar com a imagem dessa importante empresa do Estado de Minas Gerais. Então, agradeço e colocamos o Sindieleta à disposição das representações municipais para o que for ou preciso debater e ter conhecimento sobre a realidade da CEMIG. Obrigada, Jefinho. Só quero dizer que nós vamos fazer o debate sobre a CEMIG quantas vezes forem necessárias. Nós estamos aqui no Parlamento de forma incansável, ou, às vezes, a gente cansa, mas a gente continua cansado assim mesmo. Eu já tenho aprovado aqui na Comissão de Administração Pública a visita em outras bases operacionais, no sentido da ciência, da realidade, do que acontece com seus trabalhadores e a importância estratégica da CEMIG. Eu participei de uma comissão parlamentar de inquérito que durou seis meses e a comissão apurava as causas do rompimento da barragem de córrego do Feijão em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019. Hoje fazem oito meses. Tudo que nós apuramos demonstrava que a empresa sabia dos problemas de estrutura da barragem e, mesmo sabendo dos problemas de estrutura, não tomou as providências que poupariam a vida de quase 300 pessoas diretamente. Mas foi a iniciativa privada que cometeu o crime, assassinando quase 300 pessoas. Mas, desde o dia 25 de janeiro, quem está lá cuidando da população é o serviço público. Corpo de bombeiros, policiais militares, policiais civis, defesa civil, a defesoria pública do Estado, da União, quem tem feito a defesa coletiva das pessoas atingidas por esse crime. Então, a Polícia Federal, que está fazendo a investigação também, a Força-Tarefa, que foi constituída para a aprimação, a verificação do crime, o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal, as professoras que estão recebendo mais de 100 órfãos oriundos desse crime cometido pela Vale, que é uma empresa privada. Então, nós estamos num momento desafiador, que é o momento do fortalecimento do serviço público, demonstrando que é o serviço público que atende a população. Às vezes, nós vemos para audiências públicas que são muito tensas, e, de fato, a minha relação com a direção da CEMIG, esse ano. Ela foi tensa exatamente pela ausência. Eu me senti muito desrespeitada, porque eu estive na base São Gabriel, e nenhuma data foi apresentada. Eu sou uma deputada parlamentar com representação popular. Não era uma visita de cortesia, eu não estava visitando um amigo, eu não estava visitando a minha família. Eu estava fazendo uma atividade institucional. E, no dia que eu fiz a visita, ninguém informou. E, rapidamente, depois da visita, a mudança foi definida e feita rapidamente mesmo, tendo sido feito contato com a direção da empresa, através do deputado federal, Rogério Corrêa, para que aguardasse, fizesse um período de transição, a intransigência diante de um período de transição. Até isso foi negado aos trabalhadores. O diálogo com os municípios foi negado, porque a CEMIG não conversou com os 11 municípios antes do encerramento das atividades. E a empresa, permanecendo como ela está, pública, estatal, ela é fundamental para o Estado. O Estado não se fortalece quando abre mão do seu patrimônio. O Estado se torna mais frágil, mais fraco, sem condições de estabelecer políticas públicas, sem condições de estabelecer a função social das suas empresas. Nós estamos vivendo um mundo tão estranho que agora nós temos que defender o óbvio. Vocês, que são da direção da CEMIG, nós deveríamos estar do mesmo lado, defendendo a empresa pública. O que está sendo feito, gente, é vergonhoso. O Zema deprecia a CEMIG. A CEMIG é ruim, não presta serviço, não está valendo nada, vamos vender. Como é isso? Até para vender, você tem que dizer, olha, esse produto aqui é o melhor do mercado. aqui nós estamos vivendo o contrário, gente. As consequências dessa onda de retirada do Estado da vida das pessoas são consequências estruturais, isso atinge a nossa vida. Às vezes, nós fazemos algumas discussões achando que está lá longe da gente. Se nós temos, vivemos em uma cidade que tem energia elétrica, vai nos atingir em algum momento. É a mesma coisa, você olha para Brumadinho e acha que não te atinge, porque ninguém da sua família morreu. Se você não tem essa empatia pela dor do outro, que tem pessoas que podem não ter, se você não tem essa empatia, você vai ficar sem água, porque a Vale destruiu o plano B de Belo Horizonte. Se você mora em Belo Horizonte, você corre o risco de ficar sem água, porque uma bacia ela destruiu o que foi do Rio Doce. A outra, do Paraopeba, ela também comprometeu. Então, por mais que a gente ache que está muito longe da vida da gente, não está, está muito perto, está muito perto. Então, o que me espanta é essa negação do Estado, gente, como se o Estado não fosse necessário à nossa vida, como se as pessoas regulassem melhor a sua condição de vida sem o Estado? Isso é grave. Vocês podem não gostar de mim, pela forma como eu atuo, sou muito incisiva, muito radical, meio terrorista, mas, assim, faz de conta que é outra pessoa que está dizendo isso, subtrai. A pessoa, mas olhe o conteúdo, é grave essa ideia do não Estado, de que o problema na vida das pessoas é o Estado, que, quando a gente retira o Estado, as pessoas resolvem sozinhas. Não resolvem. a razão de ser do Estado é servir as pessoas. As pessoas pagam impostos para serem atendidas pelo Estado, no seu direito à educação, no seu direito à saúde, no seu direito à moradia, todos os direitos que estão na Constituição. Então, assim, eu acho que é uma luta fundamental a que nós estamos fazendo. Não sei se é muito usual chamar prefeitos e câmaras para debater essa situação, mas eu acho essencial. Nenhuma política feita por empresa pública ou por qualquer outro órgão do Estado pode ser feita sem um diálogo com os municípios. A relação com os municípios não pode ser só a relação financeira de transferência de recursos. Os municípios estão cada vez mais penalizados nesse momento de crise que nós estamos enfrentando. Eu não sou eletricista, eu não sou da área da Semig, mas eu sou inteligente o suficiente para compreender que tem impacto na vida das pessoas a mudança territorial. Tem impacto. Não é ao mesmo tempo que o seu povo será atendido, que o senhor representa. Se as pessoas estão dispostas a esperar mais, nós poderíamos ter conversado com elas, mas não é ao mesmo tempo. Belo Horizonte, em condições normais, o trânsito flui de forma lenta. Em condições adversas que esse trânsito da região norte para o anel rodoviário é normal, as condições adversas são muito frequentes, nós teremos problemas de atendimento, cada vez mais frequentes. Então, assim, nós vamos continuar nessa batalha, nessa tentativa e nessa defesa da Semig, porque eu estou defendendo o emprego de vocês. e eu estou defendendo o emprego de vocês, porque as condições de uma empresa privada é diferente de uma empresa pública. Eu vi pela Vale. A Vale deixou os seus funcionários morrerem. A Vale sabia que ia romper e ela não tirou os seus gerentes, os seus gerentes do refeitório. Você já imaginou você morrer comendo? Você escuta um estrondo 35 segundos depois, você está morto, porque foi esse o tempo. A empresa privada, ela é isso. E, quando a gente veio aqui fazer as discussões e os depoimentos, sempre o executivo mais alto jogava a culpa no de baixo. Eu cheguei a ouvir que a responsabilidade é do que tinha morrido na lama, do gerente que tinha morrido na lama. Nunca era o presidente, nunca era o mais perto do presidente, sempre para baixo. mas nós conseguimos chegar ao presidente por um esforço muito conjunto. Mas, se dependesse do presidente, ficava a estrutura hierárquica para baixo, porque eles fazem essa dinâmica. Na empresa pública, não, porque as responsabilidades públicas e sociais são maiores e são melhor discutidas. Então, eu estou aqui defendendo o emprego de vocês também. Eu estou defendendo o emprego daqueles que me cumprimentam virando as costas. Eu estou defendendo o emprego daqueles que não me recepcionam quando eu for fazer uma visita na base operacional. Eu estou defendendo o emprego daqueles que não vêm quando são convidados a uma audiência pública. Eu estou defendendo o emprego de vocês. Porque a privatização da Semig vai ser o quê? A China? Vai lá na China ver se a China aceita vender quem controla a energia dela. só a gente aqui que passa por esse constrangimento ridículo de abrir mão de uma soberania, de um elemento de soberania. Nenhum país da Europa abre mão. Nenhum país da Europa. Então, toda vez que a gente tiver que discutir alguma coisa sobre a Semig nós vamos conversar com o quê? Com os chineses? Com os franceses? Com quem nós vamos conversar? Não vai ser no Brasil. Vocês acham que os chineses vão investir num portfólio na publicidade aqui, dos jornais corporativos, comerciais aqui? Vão, não. A China não precisa conversar com a população mineira? Precisa? Não. Como vai ser só a China? O que importa o prefeito? O que importa a Câmara Municipal para os chineses? Não vai importar nada, não. A discussão é de lucro. Pouco importa ouvir a população, pouco vai importar qualquer problema que tiver aqui. Nós vamos ter que pegar um aviãozinho para ir lá na China? Toda vez que nós tivermos um problema em relação à Semig, é grave. É grave. Tínhamos que ter mais união de esforços em torno da defesa da Semig e da defesa dos municípios que estão sendo prejudicados por esse histórico já trazido pelo Jefferson em relação às localidades. Nós vamos ouvir agora. Agradeço muito, prefeito, novamente, estarmos juntos, prefeito de Jaboticatubas. Nós estivemos em uma discussão quando do fechamento das localidades, da Semig, e voltamos no debate de mais uma base sendo fechada. Então, aqui, pela Comissão de Administração Pública, eu, como autora do requerimento que deu origem a essa audiência de convidados, gostaríamos de ouvir a opinião da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas a respeito do fechamento da base operacional lá no bairro São Gabriel, da nossa Semig. Boa tarde. Boa tarde a todos. Beatriz, deputada aqui presente coordenando esses trabalhos. Na oportunidade, eu cumprimento o Rogério representando aqui Lagoa Santa, o Jairo, da CUT, o Jefferson, também representante de Eletro, o Mauro Maurinho Campos aqui da Semig, a Flávia, nossa companheira lá de Itacoraçu de Minas, vereadora representando o município vizinho com as características muito parecidas de Jaboticatubas, a Milton, engenheiro de comercialização, o Jonathan, engenheiro, Eletro da Semig, Rafael, gerente também da Semig, a Suzane Almada que tem uma representatividade lá em Itacoraçu de Baixo, que é uma comunidade vizinha de Jaboticatubas que também tem mais ou menos a noção daquilo que a gente passa, a Denise, representante da Sindicute aqui, cumprimento, representante da minha categoria que eu sou, estou como prefeito, mas sou professor da rede estadual e, na audiência passada, a gente falou muito a respeito da questão de atendimento. Eu fiz a sugestão de serem convidados os demais prefeitos, as demais câmaras, porque, diante de todos os problemas relatados aqui por todos os sindicatos, pela Assembleia, mas a gente, enquanto prefeito, enquanto vereador, representando câmara, representando prefeitura, a gente está lutando pelos interesses dos cidadãos das nossas cidades, que já estão com atendimento precário em algumas situações e esses atendimentos, com certeza, irão piorar com essa retirada que já foi feita da base São Grabiel. Por que eu falo isso? Quando foi citado aqui a respeito de um prefeito lá na cidade do sul de Minas, quando eu estava na exposição, eu tive dois momentos distintos. Em 2003, quando eu fui secretário de Esporte, Cultura e Turismo, em meio ao início de um show de Gino e Geno, nós tivemos um pique de energia de cinco minutos, o parque, com mais de oito mil pessoas, nós tivemos um problema seríssimo. O que a gente lembrou na hora? Tinha um Renato, que ele é um morador de Jaboticatubas, trabalhava na Semig, deu um problema em Macaúbas, numa manobra, e nós falamos com ele e ele já estava ciente, nós temos que arrumar isso aqui rápido, está tendo festa na minha cidade. Então, isso foi resolvido com cinco minutos, mas eu estou achando que foram os cinco minutos mais longos da minha vida. Foi extremamente complicado e esse ano, novamente, na exposição, só que esse ano com a estrutura totalmente diferente, em agosto, no sábado da exposição, na hora da fila para o pessoal entrar na bilheteria, a energia foi embora. Porém, tem gerador, tudo melhorou. O que você lembra? Eu liguei lá para o Marconi, que estava o Alexandre, o nosso gerente da área de Sete Lagoas, e só falou, senhora Neymar, pode deixar que daqui a pouquinho está resolvido, e durou menos de cinco minutos conseguirmos resolver. A gente fica pensando, se caso ele não tiver essas relações mais, como esses problemas poderão ser solucionados, uma vez que são problemas que podem acontecer a qualquer momento em qualquer município desse. e só lembrando que Jaboticatuba, Santana do Riacho, Taquaraçu de Minas, são municípios que estão aqui no vetor norte e, apesar de estar na região metropolitana, tem características bem diferentes dos demais municípios. Jaboticatuba é o maior município em extensão territorial da região metropolitana, com 1.114 quilômetros quadrados, com mais de 3 mil quilômetros de vias, de estradas de chão, com mais de 52 comunidades rurais, sendo 18 de médio porte. A nossa população, embora o censo, nessa questão de reavaliação que houve esse ano, passou para mais de 20 mil pessoas, mas, em dias da semana e à noite, a gente já está extrapolando as 30 mil pessoas, com certeza absoluta, por causa dos condomínios, por causa das chacras, dos sítios. E Jaboticatuba é uma área que está se expandindo muito, principalmente as margens da MG10, que é o caminho para a Serra do Cipó. E, no início, ano passado, a gente fez um trabalho a pedido da própria população, dos servidores da CEMIG, que tinha a base na localidade de Jaboticatuba. A gente fez algumas visitas à sede da CEMIG, conseguiu-se, até pelo período eleitoral, protelar por um pouco, mas já era uma ideia, esperou passar a eleição, passou a eleição também. Então, a questão de tirar esse atendimento da localidade já piorou o atendimento local, uma vez que, embora as equipes terceirizadas, tem alguns que sejam da cidade, mas não tem o conhecimento técnico dos funcionários efetivos da CEMIG. E eu posso falar muito bem que, além de ser amigo dos funcionários da CEMIG, que moram em Jaboticatubas, além da índole deles, tecnicamente, são todos muito bons. Então, todas as vezes que nós precisamos atenderam bem. E, além de Jaboticatubas, atendia Santana do Riacho e Santa Coração de Minas. Então, conheciam e conhecem muito bem a região. Vou fazer um relato atual aqui agora, não tem nada a ver com a base de São Gabriel, mas vai de encontro tudo que foi falado aqui a respeito da CEMIG. Nós estamos tendo uma dificuldade imensa enquanto instituição municipal de relacionamento com a CEMIG a partir, mais ou menos, do meado desse ano para cá. Não é culpa dos funcionários, nós estamos percebendo, mas é uma política administrativa e executiva que foi mudada. Nós não sabemos o motivo, mas você percebe que os funcionários estão extremamente sufocados, não estão conseguindo atender as demandas do município e uma empresa pública é totalmente diferente de uma empresa privada. Você está atendendo o povo não só visando lucro, você visa uma série de outras questões, principalmente as questões sociais. E isso está sendo perdido. A COPAS, a CEMIG, elas têm esse viés e esse viés faz com que a gente tenha uma representatividade perante os anseios do povo. Isso, se for perdido, com certeza, o primeiro que vai tomar na cabeça vão ser os prefeitos, os vereadores, é porque é nós que estamos na porta. Flávia está aqui, se faltou energia na cidade, o primeiro que é procurado é o prefeito. Não é a CEMIG, a culpa é da prefeitura. Se falta água, a culpa é da prefeitura, não é da COPAS. Então, por tabela, a gente já é penalizado por tudo isso. E, aliado aos problemas que nós enfrentamos no último ano, com a questão dos repasses, nossa imagem já não está muito boa. Então, isso já agravou bastante. A questão aqui, eu até brinquei com a Beatriz, não é político partidário, a gente vai sofrendo de uma série de coisas. O erro não está na CEMIG, o erro não está na COPASA. O erro está na péssima gestão do Estado ao longo de algum tempo. Então, não só de agora. Então, a gente precisa entender por que esse trabalho com a CEMIG nesse momento, sendo que é uma empresa que dá lucro. Eu, na minha formação, eu sou favorável, sim, a algumas privatizações, mas privatizar uma coisa que te dá lucro, eu não consigo entender. eu sou favorável, sim, a abertura de mercado. Vamos colocar outras empresas para concorrer, para que a população, os municípios, o Estado tenha oportunidade de escolha para que o preço baixe e que a concorrência vá. E eu não tenho medo da CEMIG nesse ponto de saber concorrer. Ela tem experiência, tem profissionais bons. Abre o mercado. Se é para concorrer, vamos colocar mercado, porque se privatizar um único monopólio, vai passar para a mão de outras pessoas. Se é que se pode dizer que a CEMIG tem a monopólio por ser uma empresa estatal. Mas, e na última audiência que eu estive presente, eu falei, nós não temos que brigar pelo funcionário da CEMIG ou por questões políticas. Enquanto prefeitos, enquanto vereadores, a nossa briga é pelo atendimento do nosso povo, que já piorou e irá piorar ainda mais. E uma outra coisa que eu citei aqui na última audiência foi o seguinte. As multas, as ações judiciais, elas vão aumentar consideravelmente. O povo também, em certa parte, não está bobo. A questão vai entrar na justiça requerendo esse tempo de energia. Ficar sem a energia vai aumentar consideravelmente. e isso vai ser um agravante para a CEMIG. E uma outra coisa, se é para vender, gente, vamos valorizar. Não estou falando que deve nem que não deve. Mas, se você depreciar qualquer coisa, é claro que o valor vai ser menor. Então, aqui apenas alguns relatos, mas a preocupação central aqui é para que a nossa população seja atendida com a maior qualidade possível no menor tempo possível. Isso já foi comprometido com a tirada da base local, com a retirada da base de São Gabriel vai piorar ainda mais. O pessoal que for atender terceirizado tem um conhecimento. Os eletricistas da CEMIG têm outros. Muito maiores, com certeza. O anel, depois atravessar Santa Luzia para chegar até as nossas áreas, sendo que ali em São Gabriel já está dentro de Santa Luzia, praticamente. O trânsito praticamente vai inexistir. E eu vejo no semblante dos funcionários da CEMIG, até mesmo aqueles que têm cargos comissionados, eles não concordam muito, mas eles não podem falar. Eu sinto isso. Não estou afirmando, mas eu sinto, a gente tem sensibilidade. E eu fico também pensando o que está passando na cabeça de vocês. O que será do futuro? E, neste momento, eu gostaria de agradecer aqui à deputada Ione, apesar de não estar presente, eu pedi a ela também que fizesse um ofício, pedindo aos prefeitos, que tem representante a Flávia, lá de Itacuaraçu, nós temos... Agora, a questão não é partidária, a questão aqui é lutar por o interesse do nosso povo. E ela veio, a Tânia estava aqui presente até há pouco tempo conosco, com a assessora, e, através da Beatriz, eu parabenizo todos os deputados que estão abraçando essa causa. E digo com muita tristeza, o povo já perdeu, está perdendo, e irá perder ainda mais com esse sucateamento da CEMIC. É corte de gasto? Pode ser, mas o corte de gasto tem que ser colocado na balança, uma vez que é uma prestadora de serviço, é uma prestadora de serviço de qualidade, que está perdendo essa qualidade, e é o que eu tenho certeza, e isso não é o que os funcionários da CEMIC querem, mas muitos deles são obrigados a seguir ordens e terem que cumprir essas ordens, mesmo sendo contra, dentro do seu íntimo. Então, isso é triste, mas é verdade. E volto a frisar aqui, aqui a briga não é contra o governo X nem contra o governo Y, é pelos interesses do povo de Aboscatubas. E, no caso da nossa amiga aqui, Flávia, Tacuaraçu de Minas, tem características muito parecidas com Jaboticatuba. Santana do Riacho, a mesma coisa. E nós que estamos na ponta, com certeza, com as populações menores, seremos os maiores prejudicados nessa história, sem dúvida nenhuma. Quem tem menos população tem menos poder para cobrar. Infelizmente. Juntando os três municípios, a gente vai ter aí o quê? 30, 35 mil pessoas. Santa Luzia sozinha tem quantas mil pessoas. Então, os últimos que serão atendidos serão Jaboticatuba, Santa Luzia e... Jaboticatuba, Tacuaraçu e Santana do Riacho. Infelizmente. E os mais cobrados pela proximidade que a gente tem com a população. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, prefeito. É importantíssima a sua presença. Obrigada mais uma vez por ter atendido o nosso convite. De fato, existem pautas que transcendem a atuação partidária. Nós precisamos exatamente identificar isso. Você tem uma atuação que é partidária e a legítima que tenha, porque partidos políticos são importantes, cada um de nós pertence a um partido político. Aqui na Assembleia há um bloco, que são quatro blocos, um de oposição, um bloco da base do governo e dois blocos independentes. Então, a gente tem o direito à nossa atuação partidária. Mas, além da atuação partidária, existem pautas que transcendem e que não pertencem, inclusive, a um único partido, a um único grupo social. Eu acho que a defesa dos serviços públicos transcendem. Acho que a defesa do direito da população não é monopólio de um grupo político. Então, a gente tem que aprender exatamente esse processo de somar forças, de convergir muitas forças políticas na defesa dos interesses das pessoas que nós representamos. E temos o direito do embate, do debate político-partidário, que é próprio do parlamento, senão a gente não se organizaria, não dispostaria eleição por partidos políticos que representam projetos de sociedade. Mas esse exercício de compreender essa atuação partidária e a atuação que tem que transcender isso sob o ponto de vista do direito da população é muito importante. Eu me lembraria de novo da CPI. Eu compus a CPI com deputados que me combateram por muito tempo, eu dirigente sindical e eles representando o governo do Estado. Trabalhamos juntos por seis meses. e não tivemos nenhuma dificuldade em trabalhar, porque nós estávamos ali convergindo no enfrentamento a uma assassina, no caso, a Vale, que matou quase 300 pessoas. Aí, quando chega no parlamento, eu tenho a minha posição, ele tem a dele, e vamos fazer os embates de ideias que são pertinentes e legítimos no parlamento. Mas esse processo nós precisamos construir aqui, porque quem vai pagar a conta é a população. E essa discussão que o senhor trouxe é real. Nessa cotização de quem vai ficar mais prejudicado, não é igual mesmo, não. Se você pegar os 11 municípios e puder quem fazer uma escala dos mais prejudicados por ordem decrescente, não será igual. Concordo com o senhor no debate que o senhor traz também. Mais um elemento para que nós possamos lutar contra esse processo de fechamento de localidades, de base e o serviço público perto das pessoas. Queria que nós estivéssemos celebrando o retorno da sua unidade de atendimento, e não um debate contra o fechamento de mais uma base operacional. Mas é fundamental e vamos somando. Força, sim? Gostaria só de pontuar mais uma coisa aqui. A gente está tendo um excelente relacionamento com a Copasa. Em termos institucionais, a Prefeitura Municipal de Abote-Catubas, em termos de Copasa, desde a gestão passada e nessa, a gente está tendo um excelente relacionamento, ao passo que com a Semig piorou. Então, alguma coisa até errada também na questão de relacionamento. E talvez seja até em função mesmo da ideia de se privatizar até para que os prefeitos fiquem com raiva mesmo e apoiem a ideia. Ao passo que a Copasa, uma privatização, eu acho extremamente mais complicada, uma vez que cada município detém a sua concessão. Então, para privatizar uma empresa que cada município pode fechar com quem quiser, ela é um pouco mais complicada. A Semig, a relação já é estadual. Então, talvez tenha isso. Mas aqui eu tenho que ressaltar o excelente relacionamento que a Copasa está tendo. Elas já estão passadas e agora com os municípios em especial com o meu município, ao passo que com a Semig piorou, infelizmente. Também é importante que a gente saiba disso. Nós vamos ouvir agora a Flávia. Flávia, agradeço muito que a Câmara Municipal tenha atendido o nosso convite, tenha vindo participar do debate. E é com você a palavra. Para você trazer as considerações do Poder Legislativo, da comunidade que você representa em relação ao debate que nós estamos tratando aqui. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz, no qual cumprimento a todos, presente. O que o meu amigo prefeito, Neymar, falou, é isso aí. Nosso município da Coração de Minas, nós temos muito problema lá com o pique de energia. E aí, com esse problema aí da base, fechando a base, vai piorar muito. Porque as localidades distantes têm dia que fica dois, três dias sem energia. Imagina agora. Vai ser muito pior. Então, eu gostaria de considerar isso. Com essa base fechando, vai piorar muito para nós. O Neymar falou aí a realidade de Aboticatubas que é parecida com a nossa, que é complicadíssimo. Porque nós temos muitas localidades, zona rural, que tem vezes que demoram dois, três, quatro dias para atender a população. Hoje, imagina agora com o fechamento dessa base. É isso que eu gostaria de pôr. Nós temos também no Engenho, fica até sem água por causa da CEMIG. Porque, às vezes, falta a luz. E aí, como que puxa a bomba da água para a localidade do Engenho? E é colado em Santa Luzia. você imagina como nós vamos fazer no futuro. Então, é isso que eu gostaria de pautar. Agradeço. Agradeço a presença, Câmara Municipal, aqui conosco. você está representando todo o poder legislativo aqui de Itacoaraçu, de Minas. Isso. Então, agradeço e levo o nosso abraço a toda a Câmara Municipal por esse debate. Nós convidamos também a Câmara Municipal de Santa Luzia, que veio à vereadora Suzane Duarte, representando, que está ali, parece que dando uma entrevista e vai retornar aqui para a gente, para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos. Mas eu quero, de novo, ressaltar, ontem nós tivemos a oportunidade de fazer a discussão em audiência pública, com a presença da direção da CEMIG. O presidente da CEMIG estava conosco, o Mauro também estava conosco ontem, e toda a equipe. E ontem, prefeito, vereadora, nossa representação sindical, nós fizemos uma defesa, veemente, da necessidade da reabertura da base São Gabriel. Nós, eu, deputado Celinho de Citrocel e deputado Betão, apresentamos um requerimento pedindo providências para a reabertura da base, porque nós entendemos a sua importância estratégica para a região. Ouvimos ontem que não faz diferença onde os trabalhadores se localizam, porque eles vão lá, pegam o equipamento e ficam depois disponíveis na região. Faz diferença. Faz diferença. A vida concreta dos municípios nos mostra isso. Eu visitei, eu não visitei a base São Gabriel e depois o Anel Rodoviário à toa, porque nós também compreendem melhor a realidade quando nós estamos no local. Faz diferença. Não será igual. A questão territorial, a presença territorial, o deslocamento. Ontem, eu dizia, o Anel Rodoviário ficou fechado esses dias por 12 horas. Então, se o deslocamento depender daquela via, significa que não vai chegar mesmo, não. Não vai chegar. e há as especificidades de cada município, municípios com área rural considerável. Ainda você tem mais um elemento que pode dificultar o acesso. Há um mês atrás, teve um senhor que ficou quatro dias sem energia e ficava me ligando todo dia para me tentar ver se eu conseguia falar com a Semig. aí eu ligava, ele ligava, a filha dele que mora em Caeté ligava e a gente ligava o tempo todo, aí ficou quatro dias. Ele mora, ele e a esposa um senhor de 70 anos. Isso hoje, não é? Hoje. Um mês atrás. Hoje, quer dizer, antes do fechamento da base, porque ela foi fechada recentemente. Nós vamos passar, então, para a Suzane. Também agradeço, Suzane, a presença da Câmara Municipal de Santa Luzia aqui conosco, a importância da presença de mais um município, para que você faça, então, as suas considerações iniciais. Boa tarde a todas e todos. Na pessoa da deputada estadual Beatriz Serqueira, na pessoa da vereadora Flávia, de Itacuaraçu, de Minas, eu deixo a minha saudação a todas as pessoas que acompanham essa audiência pública. Então, agradecer o convite para a gente, do município de Santa Luzia, também adentrar nesse debate. E eu queria até situar a importância desse debate num momento bem complexo que a gente tem vivenciado na cidade, no tocante, a energia elétrica, mas, mais precisamente, a eliminação pública. De fato, o município guarda diferenças quando comparar a Itacuaraçu, a Jabuticatubas, é que bom encontrar o prefeito. Tantas vezes eu vou lá em Itacuaraçu, de Minas, que é quase que o finalzinho de Santa Luzia, e a turma sempre faz ótimas referências ao prefeito. Inclusive, o nosso finalzinho, que é a zona rural, coincide com a parte de Jabuticatubas. Então, nossa cidade, pelo IBGE, está aí com uma população em torno de 218 mil habitantes, mas a gente sabe que é bem mais do que isso. Uma população que, economicamente, é formada por grande parte, só a grande maioria de famílias das classes populares, de famílias mais empobrecidas. Nós tivemos uma flexibilização da legislação urbanística de 2013 para cá, que, dentre outros efeitos, deputada, nós tivemos recentemente autorização de instalação de uma série de empreendimentos multifamiliares, que, através de dados do Ministério Público, que tem acompanhado essa temática lá no município, gira em torno de quase 5 mil unidades, o que daria uma média de uma população chegando à nossa cidade, mais 20 mil pessoas. Então, só para compreender, já havia uma demanda, e aí, com mais a chegada desse tanto de gente, sem estudos prévios, seja ele ambientais, de impacto de vizinhança, demanda em relação a serviços básicos, escola, Denise, dentre outros aspectos, enfim, então, nós estamos aí com um superdesafio. Também, no mesmo momento que houve uma flexibilização urbanística, foi no final de 2013, uma flexibilização criminosa, à época, aquela mesma gestão encaminhou para a Câmara Municipal o aumento de alíquotas em relação à iluminação pública. Eu lembro, era um sábado, Zé Carlos vai lembrar também, sábado pela manhã estávamos nós lá na Câmara de Vereadores para votar esses projetos que foram, assim, véspera de Natal, votando um presente horroroso para a população. E a argumentação naquela época, Jefferson, a argumentação era como, posteriormente, os municípios iam ficar com a responsabilidade da iluminação pública, então, era necessário fazer aquela alteração, aquele aumento dos valores. E, hoje, se não for a maior, talvez, uma das maiores contribuições à iluminação pública do Estado de Minas Gerais. e isso não necessariamente tem significado bom atendimento. Então, você imagina, um município que já passa por isso, tramita na Câmara, nesse momento, um projeto de lei solicitando autorização legislativa para uma PPP para o serviço de iluminação pública. Na outra modalidade, a gente ainda não conseguiu, prefeito, fazer um atendimento de qualidade para a população, no tocante, a troca de lâmpadas, software e call center, que são, pelo menos, as três bases do serviço de iluminação pública nos municípios. Então, quando ainda vem mais essa notícia da possibilidade do fechamento da base da Serviço São Gabriel, para nós, então, é mais uma traulitada. Quando a gente pensa nesse serviço como um todo da energia, do acesso enquanto consumidores, cidadãos e cidadãs, à energia elétrica, seja do ponto de vista da iluminação pública, que hoje é responsabilidade do município e aquilo que ainda é responsabilidade da CEMIG. Então, para a gente, é extremamente caro, importante estar nesse debate, além de também me filiar à defesa da CEMIG e ser contrária à privatização, enquanto, nesse momento, representante do município no Poder Legislativo, também me sinto na obrigação e na responsabilidade de fortalecer esse debate e ainda com todas essas nuances que eu apresentei aqui da nossa cidade. Então, é agradecer mais uma vez o convite, trazer aqui para todos e todas as nossas especificidades enquanto uma cidade da região metropolitana de grande porte, mas ainda com dívidas históricas à sua população, e, dentre elas, um acesso à energia elétrica, um serviço de iluminação pública que, de fato, garanta o direito à cidade por parte de todo mundo que mora naquele município. Então, mais uma vez, agradecer e a Câmara Municipal de Santa Luzia se coloca à disposição para algum debate local também, de repente, regionalizar ali os três municípios, Jogo de Catubas, Tacuaraçu de Minas e Santa Luzia, enfim, os desdobramentos que foram necessários para esse debate. Obrigada. Muito obrigada, Suzane, e agradeço também a gentileza da Câmara Municipal ter atendido o nosso convite, compor aqui esse importante debate. Nós vamos ouvir agora Lagoa Santa. Então, o Rogério Viana, que é coordenador de obras e projetos da Prefeitura, está aqui representando o prefeito municipal, Rogério César de Matos. Então, Rogério, agradeço, em nome da Comissão de Administração Pública, a sua presença, à disposição do prefeito em contribuir com este debate e com a palavra para as suas considerações sobre o nosso debate aqui. Obrigado. Boa tarde a todos, aos colegas aqui da mesa, do plenário. Primeiramente, agradecer, deputado, o convite do município e pedir, em nome do prefeito Rogério Avelar, desculpas, ele teve um outro compromisso, não pôde comparecer, e nos solicitou que representasse o município aqui nesse evento, talvez pelo fato de a gente ter o gerenciamento da eliminação pública no município, e, em função disso, ter um certo contato com a concessionária. Essa questão, a pauta da discussão que a mudança, ou melhor, o fechamento da unidade, os nossos colegas do sindicato foram bem eloquentes aqui e, realmente, a princípio, nos deixam preocupados. Foi comentado aqui que houve outros eventos, imagino que a concessionária já tenha se posicionado com relação a isso, não sei se eles vão ter espaço hoje aqui para fazer alguma explanação a respeito. A princípio, eu entendo que é uma questão de logística, assim como várias outras mudanças já aconteceram na concessionária também, e não sei se a CEMIG já apresentou as justificativas para o fechamento dessa unidade, mas, com certeza, nos deixa muito preocupados mesmo porque esses incidentes com o corte no fornecimento de energia é bem frequente, principalmente em épocas de final de ano onde há mais incidência de chuvas fortes, muitos ventos. E concordo com o que o prefeito de Abotecatubas falou, quando o morador sente algum problema na prestação do serviço e, por algum motivo, tem dificuldade em fazer o contato com as concessionárias, ele procura o poder executivo mesmo. Então, não só o prefeito, como todos os servidores, a gente que está na diretoria de obras, o povo bate mesmo. Ano passado, inclusive, eu não me recordo, não sei se foi em outubro, nós tivemos uma chuva, mas foi um vento, houve muito problema com árvores que caíram, isso gerou um desgaste muito grande em Lagoa Santa, e o prefeito, inclusive, manifestou oficialmente, através da correspondência, um pedido de postura e manifestação para o pai do concessionário, que depois se justificou, outras reuniões ocorreram em função disso. A CEMIG, muito gentilmente, atendeu o pedido do município e realizou uma reunião com associações de bairros lá, justamente para estar ouvindo as queixas dos moradores. Então, independente dessa mudança, em Lagoa Santa, há o registro de muitos bairros e regiões periféricas carentes de investimento na melhoria da rede atual. Então, essa questão do fechamento de uma unidade, não menos importante que isso, é preocupar com os investimentos que a gente sabe que tem que ser feitos no que existe hoje na rede de distribuição da CEMIG. São muitos cabos que não são protegidos, transformadores que já estão no limite, a questão dos religadores. Então, não menos importante do que manter a manutenção mais próxima das unidades, é evitar que as manutenções sejam necessárias. com relação à iluminação pública, o município, desde janeiro de 2015, faz o gerenciamento disso, mas não tem como cortar o elo com a CEMIG, porque os projetos, eles são analisados e aprovados pela concessionária, assim como a aprovação da execução dos projetos também, ela é liberada pela CEMIG. Concordo também com o prefeito de Jabuticatubas, fez uma crítica e eu já comentei com os nossos colegas da CEMIG e aproveito a oportunidade para estar fazendo isso. O nosso contato sempre foi excelente, mas eu já estou na prefeitura, em dezembro vou completar 15 anos e a gente tem observado que a disponibilidade para o poder público está funilando cada vez mais. Os agentes, eles vão aposentando e não há uma reposição, o que a gente observa é uma redistribuição das responsabilidades em cima dos agentes que permanecem e, além disso, recentemente, eles, além do atendimento ao poder público, assumiram também o atendimento às médias extensões. Então, eu sei que eles não têm culpa, mas fica aqui uma crítica, porque a disponibilidade para os municípios, a gente observa que cada dia que passa ele tem diminuído. agora, com relação a, voltando à questão do fechamento, eu entendo que é uma questão de logística, talvez a concessionária tenha uma justificativa plausível para isso, mas a minha opinião pessoal é que a manutenção, quando ela é necessária, ela tem que estar o mais próximo possível do público-alvo. Então, a princípio, principalmente o pessoal que está mais distante, é situação preocupante, realmente. Mas, mais uma vez, agradeço o convite e, mais uma vez, peço desculpas em nome do prefeito. A Lagoa Santa está sempre à disposição do que for possível nessas discussões. Está bem, obrigada. Levo nosso abraço ao prefeito. Agradeço a gentileza de ter atendido o nosso convite, de você estar aqui conosco. Bem, Mauro, você está aqui representando a CEMIG, que está no cargo de superintendente de serviços comerciais e emergenciais de distribuição da CEMIG. Inclusive, tem algumas demandas e questionamentos da própria relação da CEMIG com os municípios. Fique à vontade para responder. Você já sabe qual é a minha opinião e posição sobre a base operacional de São Gabriel. e a história nos permite períodos de análise daquilo que, em algum momento, nós defendemos. Eu não tenho dúvida da minha coerência em fazer a defesa da base operacional da CEMIG. Eu já sei do argumento da eficiência. Você já, ontem, publicamente, disse que não, ninguém terá atendimento prejudicado em função do fechamento. Nós temos opiniões diferentes. É inequívoco. A proximidade do equipamento público da população a ser atendida faz diferença. Mas, sobretudo, o seu convite à CEMIG aqui também foi para um lugar de escuta desses municípios. Para que você... E eu peço que você leve à direção da CEMIG essa escuta. Nós tivemos aqui presentes institucionalmente quatro municípios entre Executivo e Poder Legislativo. Eu vou continuar fazendo esse diálogo com os demais municípios, mas, fundamentalmente, é esse papel da escuta aqui hoje. Uma posição... Nós já enfrentamos fechamento de localidades que nós sequer conseguimos conversar com a CEMIG à época. Isso foi um fato. E aí, a vida concreta é o prefeito mesmo que responde. É ali. É porque, inclusive, é quem está mais perto. Quem está mais perto do povo não é o governador aqui no Palácio Tiradentes. Não é o presidente da CEMIG. É o prefeito, é a vereadora que encontra com as pessoas todo dia. Porque está ali na vida do município, na vida territorial. A política feita no território é isso. Então, eu queria solicitar que você levasse essa escuta. Rever não é sinal de fraqueza, rever não é sinal de um lado ganhou, outro perdeu. Eu acho que o Enemar traz bem esse debate aqui. Eu vou reiterar o pedido para uma reavaliação dessa base operacional. Porque eu, inclusive, pediria para reavaliar as outras também, fechadas antes da base São Gabriel. Então, eu estou reiterando a posição que nós já temos, já é de conhecimento da direção da CEMIG. E que você, por favor, seja nossa ponte junto à direção da empresa, levando o posicionamento e o que foi debatido nessa audiência de convidados aqui. Quem sabe nós fazemos outras para a escuta de outros municípios. acho que essa ideia da Suzane de conversar, de ir a outros municípios também, é que na região metropolitana nós temos mais liberdade institucional, porque nós temos limites de atividades institucionais pela Assembleia no Estado, mas na região metropolitana nós temos melhores condições de ir mais, visitar uma Câmara, visitar um prefeito. Talvez valesse a pena que nós pudéssemos visitar os demais municípios que não puderam estar presentes nessa audiência para fazer escuta dos municípios, desde a Câmara até o prefeito, fazer uma conversa. Já foi feita uma primeira conversa com a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu agendarei também com o prefeito aqui de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte também é afetada por essa alteração feita pela CEMIG. Mas, então, vou te passar a palavra para as suas considerações, mas já reitero esse pedido de uma reavaliação, de nós pensarmos a nossa CEMIG de forma mais próxima das pessoas, mais próxima das prefeituras, mais próxima de quem precisa dela. E as pessoas estão nos municípios. As pessoas não estão em grandes concentradas, elas estão nos municípios. Vocês não mostram ontem um mapa dizendo onde é o hipercentro do atendimento? Mesmo que o hipercentro do atendimento hoje seja onde está a base do anel, nós não estamos discutindo que lá não tem demanda. Nós estamos discutindo o atendimento de qualidade aos municípios e o direito dos municípios terem, mais próximo deles, essa prestação de serviço que nós estamos debatendo aqui. Então, vou te passar para as suas considerações, mas com esses pedidos já em nome da comissão. Posso falar em nome da comissão de administração pública? Porque nós já temos posicionamento votado aqui, assim como o que foi discutido ontem na comissão de trabalho. Já são duas comissões, eu só tenho mais 20. Eu vou chegando, cada hora eu vou chegando em uma comissão e daqui a pouco eu tenho 22 comissões a favor da base São Gabriel. Porque sempre vai ter uma coisa, daqui a pouco eu vou levar para a comissão de educação. Como é que isso afeta a educação? Porque afeta, não é, prefeito? Afeta todo mundo. Nós vamos discutir na comissão de saúde, nós vamos discutir na comissão de transportes. Então, olha, essa situação da base São Gabriel dá para discutir em todas as comissões permanentes aqui da casa. Então, vamos... E você sabe que dirigente sindical e professora têm uma persistência avassaladora, que é o que nos mantém aqui fazendo a luta necessária. Então, para as suas considerações. Bom, boa tarde aí para todos. Primeiro, eu quero, mais uma vez, Beatriz, te agradecer. Agradecer aí ao time da Assembleia Legislativa pelo convite. Acho que ontem eu disse isso e gostaria de repetir, enaltecer aí o nível desse debate participativo e acho que, acima de tudo, amplo. e que, claro, nos dá oportunidade aqui de colocar as questões. Podemos ser contraditórios num aspecto ou outro, mas acho que isso que enriquece e eu penso que é isso que a população mineira espera de nós aí. Acho que as pessoas que aqui estão, diferente de mim, são pessoas já de um convívio público mais amplo. Então, acho que é importante eu me apresentar um pouquinho. Na verdade, eu estou na CEMIG já há 30 anos e comecei nessa empresa com o meu colega, o Jairo, o Jefferson, como eletricista na empresa e tive a oportunidade aí, acho que fui até, de certa forma, um pouco privilegiado com essas oportunidades de ter vivido, experimentado ao longo dessa trajetória o atuar em diversas áreas do negócio de distribuição e digo para vocês que, desses 30 anos, metade dele envolvido com o atendimento aos clientes, diretamente. Primeiro, deixar claro aqui para vocês e para os que nos ouvem, através da TV Assembleia ou em qualquer outro ambiente que esse material e os exigentes dessa reunião forem levados, da preocupação permanente e constante da CEMIG com o atendimento aos seus clientes. Acho que a gente precisa entender um pouquinho e acho que a minha tentativa aqui é tentar esclarecer um pouco como é que é a dinâmica do setor elétrico. Acho que é importante a gente entender isso. O setor elétrico, hoje, gente, no Brasil, ele tem basicamente três segmentos muito bem definidos. Geração de energia, transmissão e distribuição de energia. Isso se tornou mais cristalino no marco regulatório que aconteceu no Brasil em 2003, onde houve a desverticalização do setor elétrico. O que significou isso do ponto de vista da CEMIG, que é o ente do setor elétrico mais próximo de todos nós aqui. A CEMIG foi dividida em duas empresas. Uma empresa chamada CEMIG, geração e transmissão, e uma empresa chamada da CEMIG, distribuição. O que a população, o que o cliente, que nós aqui percebemos mais de perto é essa CEMIG, distribuição, que hoje atende 8,5 milhões de clientes. Eu não vou explorar o segmento de geração e transmissão, porque não é o objeto dessa conversa aqui. Seria, se a gente estivesse discutindo, como o nosso presidente colocou aqui na oportunidade ontem, os desafios impostos à corporação CEMIG em função da perda das usinas no Triângulo Mineiro, de Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande no ano de 2017, que geraram reflexos muito significativos na receita da companhia. Sem querer estender demais nesse ponto, só para que todo mundo tenha uma dimensão do problema, nós estamos falando aqui de reduzir, numa organização complexa como a CEMIG, de mais de 200 negócios diferentes, reduzir 50% da sua capacidade de geração em 2017, por consequência, um efeito considerável disso na receita da companhia. Então, isso pede, obviamente, dentro de uma empresa com a complexidade que é a Companhia Energética de Minas Gerais, a revisita de todo o seu planejamento estratégico e a tomada de medidas e ações que assegurem a sustentabilidade das operações da empresa. Esse é só um contexto. Mas, trazendo agora essa discussão para dentro do contexto da CEMIG distribuição, o negócio de distribuição de energia, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele é um monopólio natural. Distribuir energia não é gerar energia, não é transmitir energia. Distribuir energia, o nome já diz por si só, é pegar, é receber essa energia e entregá-la na casa do consumidor. Então, essa atividade econômica, ela é um monopólio natural porque ela não permite a concorrência. Do ponto de vista prático, é fácil de entender. não consigo colocar na mesma rua dois postes, dois transformadores e operadoras de distribuição distintas. Então, o que a CEMIG tem hoje, a CEMIG Distribuição SA, é a concessão do serviço público de energia em 774 municípios do estado de Minas Gerais. Essa concessão é regida por um contrato de concessão que foi renovado a partir de janeiro de 2016 e que contém regras claras para a permanência da CEMIG na gestão dessa concessão pública de serviços de distribuição. Essa condição, ela é semelhante para as outras 63 distribuidoras de energia que nem isso do Brasil. Sejam elas públicas, sejam elas de economia mista, como é a CEMIG, sejam elas privadas. Então, as regras são muito claras. E por que as regras são muito claras? Pela própria natureza do negócio. É um negócio que, por ser um monopólio natural, ele exige do poder concedente uma regulação forte. E é o que a ANEL faz. Ela faz isso em defesa dos interesses dos clientes. Fundamentalmente. Não há que se questionar, claro, que há o debate, também com direito ao contraditório, há audiências públicas, discussões em torno de toda a formulação de resoluções que ditam as regras para a gente operar um negócio de distribuição. Aqui em Minas Gerais, na área de concessão da CEMIG ou em qualquer outro lugar do Estado. Então, dentro desse contexto, a precificação do serviço, ela é estabelecida pelo poder concedente e tem por objetivo, claro, remunerar as operações. Não existe negócio que não dê resultado, não existe negócio que não tenha margem. Porque se um negócio não dá resultado e não tem margem, ele deixa de existir. Ok? Muito bem. Então, dentro do contexto da remuneração do negócio, a ANEL estabelece de maneira muito apropriada a cobertura dos gastos dessas operações. Então, a composição dos gastos é uma parcela que a gente chama de parcela não gerenciável, que é a parcela de energia. É pés-trússia. A CEMIG compra energia a R$ 100,00 o megawatt médio, ela tem que obrigatoriamente entregar R$ 100,00 o megawatt médio para o cliente. A CEMIG distribuição não tem gestão sobre isso. A gestão da distribuidora recai sobre os ativos. O serviço, o negócio de distribuição chama-se gestão de ativos. E, para entregar energia na casa de R$ 8,5 milhões de clientes, é preciso ter subestações, linhas, poste, cabo, transformador. Isso a CEMIG tem de sobra, tem muito. De sobra não, tem muito. Muito para nos desafiar todo dia, para garantir a qualidade do atendimento aos clientes. Então, o que a gente tem que fazer, então? Nós precisamos, diuturnamente, trabalhar as nossas operações para majorar o valor desse ativo. Na verdade, o majorar no sentido de que ele se torne um ativo cada vez mais novo. Isso é igual a um carro. À medida que ele vai envelhecendo, o índice de defeito dele vai aumentando. Então, a gente precisa reverter uma parcela razoável do resultado da companhia em investimentos nessas operações. Para que a gente renove esse ativo e ele, então, resulte em um atendimento de maior qualidade para a população. Então, dentro desse contexto, é fato que a CEMIG, nos últimos anos, ela sofreu, sim, dificuldades financeiras, de alguma forma, até apoiada no que eu relatei, dentro da corporação como um todo, com a perda das usinas. Isso é um fato isolado, que pede que a empresa, como eu disse, revisite, então, a sua estratégia e tome medidas para sobreviver e, acima de tudo, ser sustentável no tempo para garantir a prestação do serviço aos seus clientes e, claro, remunerar trabalhadores, remunerar fornecedores e remunerar o acionista que decidiu apostar nesse negócio e investir parte do seu capital nele. E ele quer o seu resultado também. Então, diante dessas dificuldades econômicas visíveis pela empresa, eu não vou entrar no método que discutiu os motivadores, mas a gente já conhece amplamente alguns deles e acho que o mais forte é esse que a gente vincula à questão da perda da receita vinculada às usinas, o atendimento à população nos últimos anos, de fato, ele foi comprometido mesmo, nós não podemos negar isso, nós tivemos algum comprometimento desse atendimento porque nós tivemos um comprometimento nos investimentos realizados. Agora, acho que o importante é a gente fazer uma leitura da situação da semig distribuição hoje. A semig distribuição hoje, ela conseguiu regularizar dentro do contexto do que o regulador exige e até melhor o atendimento a todos os serviços comerciais solicitados pelos consumidores. Os SLA's nossos montam a faixa de 97% a 99% dos serviços comerciais feitos no prazo. Os controles que temos, que eu não vou ficar detalhando porque é muito técnico, do ponto de vista da disponibilidade do fornecimento de energia, melhoraram substancialmente. Ainda está como queremos? Claro que não. Claro que não. há muito trabalho a ser feito. Ainda há muito trabalho a ser feito. E nós estamos fazendo isso. Como nós estamos fazendo isso? Primeiro, nós revisitamos, a empresa teve a oportunidade de revisitar o seu programa de investimento. Então, nós estamos destinando 6,2 bilhões de reais para investimento em subestações, linhas e redistribuição da semigd em todo o Estado. Alguém pode perguntar é suficiente? Claro que não é suficiente, mas se aproxima muito daquilo que nós precisamos para poder atender bem os nossos clientes. Nós já conseguimos, nessa data de hoje, eu disse isso ontem aqui, até complementei a fala do Jefferson, nós tínhamos um problema crônico na empresa de atendimento a clientes que envolviam obras de modificação no sistema de eletroestribuição. Foi uma situação grave, crítica, que me envergonha. Me envergonhou muito como empregado dessa empresa há tantos anos. Mas nós conseguimos, Beatriz, regularizar tudo isso. Nós não temos uma obra de atendimento a clientes em atraso no Estado de Minas Gerais. A semigd tem, diferentemente de muitas distribuidoras desse país, 100% do seu mercado universalizado, atendimento urbano e atendimento rural. Como que isso se dá? Isso se dá através de 410 subestações, quase 18 mil quilômetros de linhas, 520 mil quilômetros de redistribuição. Bom, isso exige competência, mão de obra, tecnologia, para poder operar e manter e prestar um serviço de qualidade. Bom, mas é assim que nós fazemos. Então, hoje, a semig, infelizmente, só não atende os clientes que encontram-se em áreas não legalizadas, não regularizadas. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, 109 comunidades em áreas invadidas que, infelizmente, a semig, até que uma ação dela, junto com o Poder Público Municipal, resolva, nós, infelizmente, não pode chegar com a rede elétrica para atendê-los. Mas existe dentro da casa um plano sistematizado para regularizar essas situações. Bom. É isso que eu, ontem vocês tocaram nisso e hoje também. Nós sabemos essa realidade de ocupações urbanas e sabemos que as pessoas não ocupam por lazer. As pessoas ocupam porque estão sendo expulsas da sua condição de aluguel, especulação imobiliária, desemprego, desemprego, os programas sociais, como Minha Casa e Minha Vida, estão suspensos, paralisados, financiamento, programas de financiamento também sofreram forte impacto. Em que, pese não seja o assunto da audiência, mas ontem vocês tocaram nisso e hoje também, existe um planejamento de atuação nisso? Porque é uma realidade, as ocupações vieram para ficar. em Belo Horizonte, eu poderia dizer, na região metropolitana. As pessoas não somem quando elas saem, são expulsas do mercado de trabalho pela crise de desemprego que nós estamos vivendo. E como foi um assunto trazido tanto ontem quanto hoje para justificar a situação da empresa, na verdade, eu vou fazer um outro encaminhamento. Eu queria te pedir que se você pudesse enviar ao nosso gabinete o plano, o planejamento, qual é o plano de atendimento para a resolução disso, em parceria com quem, de forma, inclusive, que nós possamos, aqui da Assembleia Legislativa, ajudar, para que as pessoas tenham o direito à energia, porque isso também traz dignidade. O direito à energia, como o direito à água, são elementos da dignidade humana. Então, se você puder depois nos encaminhar, qual é o planejamento, em que condições está, quais são as áreas envolvidas, de modo que nós possamos trazer aqui a Comissão de Administração Pública, talvez a Comissão de Direitos Humanos, uma atuação sistemática parlamentar, no sentido de ajudar em relação a esta questão em específico. Eu ia te pedir um esclarecimento, mas já mudei, de modo que você traga, se você puder, nos fornecer as informações, de forma que a gente atue também. Você percebeu que a CEMIC se tornou uma área de interesse do nosso mandato. Mas se tornou uma área de interesse do nosso mandato porque eu assumi compromisso com os eletricitários, que eu traria a pauta de defesa da CEMIC aqui na representação nossa. Mas, se puder nos dar essas informações, nos ajudaria. Não só em Belo Horizonte, na região metropolitana, como é o debate nosso aqui, inclusive, a região metropolitana. E o que já é, o que já se avançou, porque eu acho que pode servir de modelo para que a gente possa atuar mais sistematicamente nesse direito das pessoas, das ocupações. Eu acho que, assim, Beatriz, é importante, é um problema do Brasil, não é um problema da Grande Belo Horizonte, não é um problema exclusivo da CEMIC, é um problema de natureza social, mas a CEMIC está aberta, está aí à disposição para a gente conversar e ampliar esse debate em torno dessa questão, que é uma questão que nos preocupa, a CEMIC tem um compromisso com a segurança, com a segurança do trabalhador, dela ou de um parceiro ou fornecedor, e, obviamente, com a segurança da população. E essa situação adversa, ela é uma situação que nos preocupa muito, razão pela qual existem pessoas, existe plano, e a preocupação da empresa no sentido de, claro, junto com os órgãos públicos, especialmente com o poder público municipal e estadual, encontrar caminhos para que a gente possa dar o melhor encaminhamento para essa questão. Bom, mas retornando aqui para a nossa discussão, então, dentro desse contexto todo que eu citei, eu acho que a gente precisa, primeiro, mantermos firmes e concentrados na busca de um atendimento cada vez melhor dos nossos clientes. Ok? Esse aqui é o ponto importante. E, quando a gente fala de atender aos clientes, existem uma série de elementos, uma série de elementos que precisam ser considerados. por toda a complexidade que eu disse que há por trás da gestão de uma concessão pública de distribuição de energia, vários aspectos precisam ser considerados. Não menos importante, claro, a questão das bases operativas é um desses elementos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que isso é um dos elementos. Mas existem outros elementos também que se somam a esse. A gente precisa lembrar, gente, que a CEMIG tem história, a CEMIG tem tradição, a CEMIG tem profissionais, como foi dito aqui por vários de vocês, altamente capacitados e competentes. É uma força de trabalho que está permanentemente preocupada em atender bem os seus clientes. E, claro, como qualquer organização, preocupada também em atender aos outros interesses. Existem partes interessadas nessa organização, a própria Assembleia Legislativa, que está preocupada com uma entidade, com uma instituição que presta um serviço público de primeira necessidade, que é a energia elétrica. E tanto os outros como os trabalhadores, aqui representados pelo Jair, pelo Jefferson, os acionistas, enfim, os fornecedores, não são poucos, que a gente tem trabalhando conosco aí. Mas o que eu considero, na essência, acho que aquele que pede a nossa maior atenção é o cliente. Esses 8 milhões e meio de clientes. Então, dentro desse contexto de atender bem, eu disse que a base operativa é um elemento. a CEMIG pela competência, pela expertise, pela experiência desenvolvida ao longo dos anos. A CEMIG tem método de trabalho, gente, a CEMIG tem processo, está certo? A CEMIG tem procedimento, a CEMIG tem pessoas treinadas e capacitadas, tanto do seu corpo técnico próprio, quanto dos seus parceiros e fornecedores. Nós somos extremamente rigorosos com a segurança dos trabalhadores, extremamente rigorosos, rigorosos no sentido de assegurar que eles se exercitem, que eles desempenhem suas atividades com segurança, esse é um ponto importante, até porque, se eu não tenho um trabalhador seguro em condições de realizar o seu trabalho, fatalmente, em algum momento, eu vou comprometer também o atendimento aos nossos clientes. A CEMIG tem tecnologia, tem sistemas de informação. Por que isso é importante ser destacado? Eu comecei a trabalhar no São Gabriel em 89, mas nós estamos em 2019. Está certo? A realidade de atendimento aos clientes da década de 80, da década de 70, de 80, para os anos atuais, é completamente diferente. A empresa investiu e continuará investindo em tecnologia, que é uma das alavancas de eficiência e uma alavanca de melhoria no atendimento aos clientes. Sistema elétrico em lugar nenhum do mundo é infalível, gente. Sistema elétrico em lugar nenhum do mundo é infalível. Então, ele pede modernização, ele pede investimento, ele pede revisita a processos, ele pede revisita aos métodos de trabalho, e nós fazemos isso diuturnamente. A CEMIG tem investido substancialmente em automação do seu sistema elétrico em sistemas de telecomunicação. Eu vou arriscar aqui, eu não tenho o número, mas na década de 80, a gente não devia ter 2 mil religadores em todo o sistema elétrico da CEMIG. Hoje nós temos 14 mil, nós vamos chegar a 20 mil no final desse ciclo. E outra coisa, detalhe, naquela época, ele não era teleprocessado, hoje eles são todos teleprocessados, são todos operados em um centro de operação. isso dispensa as pessoas? Claro que não. Claro que não dispensa as pessoas. Então, nós nos apoiamos nas tomadas de decisão em análise de dados, em pesquisa, em estudos, enfim, em todo tipo de instrumento de gestão que vocês podem imaginar para a gente prestar um serviço de qualidade para os clientes. Não significa necessariamente que a gente não tenha problemas. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui debatendo esse tipo de questão como estamos debatendo agora. A CEMIG resgatou, já estou encerrando, a CEMIG resgatou nos últimos anos, em função da deficiência do investimento, a gente resgatou no ano passado, 2018, e esse ano, 2019, os patamares de manutenção preventiva no sistema elétrico. A gente tinha, sim, um atraso nisso, a gente já resgatou isso, colocamos em dia toda a poda de árvore no Estado, estamos trabalhando firmemente para que até o final desse ano a gente regularize a limpeza de faixa, estamos, alcançamos os requisitos técnicos de manutenção de estruturas em todo o Estado de Minas Gerais nesse ano e vamos manter essa pegada para o ano que vem até melhorar. Isso a gente vai fazer. Então, sim, a combinação de todos esses elementos atrelada a uma logística para atendimento aos serviços que nos são demandados pelos nossos clientes é que vai suprir toda e qualquer possibilidade de impacto causado ao atendimento do Eixo Norte em função não do fechamento da base de São Gabriel, mas do seu deslocamento para o anel rodoviário. Só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, nós temos algo em torno de 180 equipes para atender a Grande Belo Horizonte na prestação de serviços. E as equipes específicas da base de São Gabriel dedicadas ao atendimento emergencial são três equipes. São 18 profissionais distribuídos em escala 24 por 7. profissionais muito importantes para a empresa para prestar um apoio para se somar ao esforço desprendido pelos nossos parceiros e fornecedores na região metropolitana na prestação do serviço de distribuição de energia. São fundamentais para nós. Ainda dessa turma para o anel rodoviário, melhora a gestão, melhora a integração das equipes, melhora, eu creio que, até claro, que nesse primeiro momento infelizmente não dá para fazer uma mudança dessa, Beatriz, sem impactar um pouco a vida das pessoas, a gente reconhece isso, mas a gente está empenhado internamente para equacionar, diminuir um pouco esse impacto na vida das pessoas, mas, fundamentalmente, a gente ganha em escala, ganha em gestão. E quero tranquilizar, viu, prefeito, que lá em Jaboticatuba a gente tem uma base, sim, o senhor sabe disso, nós temos uma base operativa lá, nós temos outras bases, nós temos uma base do Baio Santo Inês aqui, que está praticamente equidistante de Jaboticatuba, equidistante de Itacoaraçu de Minas, com 25 equipes, atuando diretamente no atendimento a essa população. E o mais importante, gente, quando eu falo de tecnologia, não é para justificar, ah, eu tenho tecnologia, por isso que eu fechei a base São Gabriel, não é isso, não é isso, qualquer organização no mundo pode ser o bar do senhor Joaquim lá na esquina, lá de Jaboticatuba, procura, desempenhar suas operações, sua atividade, com economia, com eficiência. Nós fazemos dentro da casa da gente, todos os dias. Então, essa, então, assim, a tecnologia embarcada na Semiga, a competência dos seus profissionais em gestão, fiscalização, controle e atuação junto aos nossos parceiros e fornecedores, é que vai garantir, além de todo o investimento em manutenção e no sistema elétrico, é que vai garantir um atendimento de qualidade, melhor ainda do que a gente já oferece para a população mineira, especialmente hoje aqui como foco da discussão no eixo norte de Belo Horizonte. E, por último, o prefeito, o prefeito Eneimar, Flávia, aqui, representando aqui as prefeituras municipais, a Denise e o Rogério. Está registrado aqui, sim, está registrado aqui, sim, essa questão da dificuldade do relacionamento com a CEMIC. A CEMIC passou, como, pela natureza da organização em função da troca do governo, nosso presidente foi indicado dia 8 de fevereiro de 2019. Então, ele, obviamente, está organizando o seu time para que a gente possa fazer a melhor gestão possível da companhia. Então, infelizmente, ao que parece e é verdade, pelo que vocês estão afirmando, de alguma forma, isso gerou algum reflexo no nível de atenção da CEMIC às prefeituras, às câmaras municipais. Nós estamos aqui com os agentes de relacionamento, são os gerentes de conta do Poder Público Municipal da região, estão ali assistindo à audiência conosco. Está aqui o Hamilton, que é engenheiro de relacionamento com clientes da empresa. Então, essa demanda de vocês está registrada. Eu já quero, de antemão, aqui propor, viu, Hamilton, que a gente, no menor tempo possível, já busque, até em função da mudança da base de São Gabriel, uma reunião mais pormenorizada, mais próxima de cada prefeito lá na sede do município, para a gente explicar isso e levar com mais detalhe os cuidados, as providências que a companhia está tomando, para que o atendimento da comunidade, enfim, dos clientes nessa região seja comprometido em função do deslocamento da base do São Gabriel para o anel rodoviário. Nós não reduzimos um trabalhador para atender essa população. É importante que isso fique claro. E o despacho e o atendimento dos serviços está muito mais vinculado à tecnologia e à gestão do que propriamente ao posicionamento de uma base. Então, fica essa demanda e, Beatriz, esse compromisso da gente também acolher outras manifestações que, porventura, ajam por parte dos prefeitos para que a gente possa tratá-lo. Aqui, viu, Flávio, mais de forma específica que você relatou, nessa preocupação, nós não podemos, em potes nenhum, nos conformar com o cliente da Semig, sem energia por um dia, dois dias, isso nem passa pela minha cabeça. Aí eu tenho que cobrar ali do Rafael, do Jonathan, que está aqui representando a gestão local, para que a gente tome todas as providências necessárias para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Eu acho que um pouco do reflexo disso passou por aí. E, lembrando aqui, viu, Jefferson, você citou aí o governo Itamar, nós ganhamos, sim, fomos reconhecidos pelo cliente como uma empresa destaque na prestação do serviço público de distribuição de energia, mas também conseguimos em 2015. A Semig foi a melhor distribuidora dentre as distribuidoras com mais de 400 mil clientes no Brasil em atendimento aos seus clientes em satisfação. Índice oficial, que é o IASC, Índice Anel de Satisfação dos Clientes. Hoje nós não temos essa posição, é fato, mas nós estamos trabalhando arduamente, eu tenho certeza que cada empregado da Semig, cada colaborador, cada parceiro, fornecedor, está empenhado para a gente resgate esse reconhecimento da população mineira, dos nossos clientes, e a gente possa, então, com isso, coroar todo o esforço de todos nós, que eu acho que é até fruto desse debate aqui, para a gente buscar o melhor atendimento à população, o melhor atendimento aos clientes. Muito obrigado. Obrigada, Mauro, pelas considerações. Eu acho que, desse processo que nós fizemos aqui da escuta dos municípios, tentar construir com o nosso presidente da Comissão de Administração Pública, um processo em que nós vamos aos municípios da região metropolitana fazer essa escuta, porque as consequências não são de curto prazo, as consequências são estruturais, elas vão se intensificando na vida das pessoas, e as pessoas nos acompanham pelas redes sociais, a nossa audiência está sendo transmitida aqui, as pessoas vão nos dando algumas opiniões, e uma delas é exatamente a qual... E eu vou fazer institucionalmente para ter uma resposta institucional, mas quanto custa o deslocamento dos carros, dos equipamentos, dos carros, antes na São Gabriel, e agora quanto vão custar? para o anel rodoviário, para a região e para o retorno. Não é igual. Se fosse igual, tinha... Mas eu vou fazer por requerimento, que aí... Você tem a resposta já? Não, não é a resposta. Não é a resposta. Eu só gostaria só de fazer um comentário, isso o Jefferson sabe, o Jair também sabe, os 58 profissionais da CEMIG que trabalhavam na base São Gabriel e hoje trabalham no anel rodoviário. É importante deixar claro que a maioria dessas pessoas trabalham em serviços programados com data para acontecer. É claro que também não vou desmentir o Jair, não é o meu objetivo aqui, que quando você tem um dia de crise, um dia de crise, essas pessoas são organizadas para prestar o atendimento. Mas ninguém vai sair do anel rodoviário e vai ser deslocado lá para Jabuticatubas para atender a população, não. Nós temos equipes posicionadas de forma dispersa, isso eu disse ontem e disse aqui de novo. Dispersas em toda a região, tem todo um sistema de inteligência, de gestão e controle por tais disso, que permite que a gente faça o atendimento no menor tempo possível. É importante entender isso também. Ô, Mauro, mas elas dormem lá? Não, elas não dormem lá, mas nós não temos só a base do anel rodoviário. Sim, elas ficam em alguma base, não é? Mas elas não ficam dentro da base. Elas pegam o serviço na base e vão para o campo, a planta da cenilha no campo. Isso eu consegui entender, isso eu consegui entender. Eu sou eletricitária, eu sou professora, mas eu consegui entender, o trabalhador chega lá, onde é o seu local de trabalho, pega o carro para o atendimento programado, porque existe um planejamento, as pessoas não saem, opa, onde eu vou atender? Não funciona assim, não, isso eu entendi. Mas a diferença é a saída da base São Gabriel para o seu deslocamento e a saída de onde fica o carro. Se ele não dorme lá em Jabuticatuba, se ele não dorme lá em Santa Luzia, se ele está dormindo lá na sede, que agora se tornou o anel rodoviário, existe um deslocamento. Nós estamos questionando isso. E, com o tempo, lamentavelmente, se a CEMIG não atender o apelo reiterado que tem sido feito, nós teremos condições de fazer um balanço dessa alteração. E aí, prefeito, eu me comprometo, não vai ser como no início do ano, que vocês sofreram o fechamento das localidades e nós, na oportunidade, não tivemos o início de legislatura, as dificuldades de compreender a dinâmica parlamentar. Agora eu estou... Agora eu aprendi bastante nesses primeiros meses. Então, me comprometo a ter um processo de acompanhamento aos municípios que vieram e aos que não tiveram condições de vir. Nós vamos ter a oportunidade de fazer um balanço dessas alterações. E eu me comprometi ontem com o sindicato, nós vamos trazer para o debate na Comissão de Trabalho as condições de saúde e de adoecimento dos trabalhadores da CEMIG. Porque aí também nós temos um ponto de divergência. Os trabalhadores não estão felizes. Não estão bem. Não estão bem. O deslocamento, a mudança, a rapidez. Todos nós aqui, vamos pensar, na quinta-feira, no final do dia, você recebeu, não sei se foi por mensagem de WhatsApp, se foi por reunião, se foi por e-mail, não sei como é que cada um recebeu. A partir de segunda-feira, você vai se deslocar, mais tantos quilômetros, porque o seu local de trabalho mudou. Quem faz isso com as pessoas? Aí nós pedimos um tempo, Mauro. Nem isso foi possível. Um tempo para um planejamento dos próprios trabalhadores. Você vai me dizer que uma mudança nessas condições de um grupo que não queria mudar, não altera em nada as condições de trabalho, altera. Então, eu me comprometi com o sindicato, nós vamos promover aqui na Assembleia, através da Comissão de Trabalho e da Administração Pública, a discussão sobre as condições de saúde e adoecimento dos trabalhadores da SEMIG, porque isso me preocupou bastante. Eu queria consultar, essa é uma audiência de convidados, então, tem uma dinâmica diferente, não é pública, para a gente abrir inscrições. Eu gostaria, eu acho que a audiência, ela cumpriu o objetivo da escuta dos municípios, de trazer os municípios com seu posicionamento. A SEMIG ouviu os municípios, a presença da SEMIG é importante para a gente, ouviu os municípios, ouviu seus posicionamentos. Então, eu perguntaria para o objetivo dessa audiência, cumpriu, dessa escuta dos municípios, e agora nós vamos ampliar para aqueles municípios que não estiveram conosco, mas nos colocando à disposição para ir até os municípios fazer o debate. Se a Suzane quiser fazer um debate lá na Câmara Municipal, debatendo, prefeito de Lagoa Santa e quiser ainda aprofundar, porque vai identificando as dificuldades, em Jabuticatuba, nós já estamos por duas vezes discutindo a SEMIG, talvez agora seja a hora de eu ir lá, fazer uma conversa organizada pela prefeitura. Eu ia fazer até essa sugestão aqui, alguém, o Alexandre tem que ressaltar aqui que ele faz o possível e o impossível para atender a nossa região lá, mas alguém que tenha um setor administrativo, operacional, para explicar essa logística, porque eu não consegui entender, até agora eu não consegui, embora tenha explicações aqui, eu não consegui entender. A gente trabalha com algumas questões e a gente vê que a questão de logística muitas vezes já funciona. A questão do atendimento às prefeituras, parece-me que o foco, o Rogério lá de Lagoa Santa falou bem, focou muito na questão dos médios consumidores, que são empresas, que são coisas. Então, já priorizou alguns em detrimento de outros. Imagina com a prefeitura, imagina com o cidadão comum. Então, a gente tem que entender essa logística, a gente entende que a SEMIG precisa de ter um ajuste de caixa, que precisa melhorar em alguns aspectos, mas nós estamos defendendo o nosso povo. Então, nós precisamos ter esclarecimento, pedir que a SEMIG faça esse trabalho nesses municípios, esclarecimento mesmo, levar lá uma questão gráfica, explicar tecnicamente, a gente pega as secretarias da gente envolvida para a gente entender que até agora, embora a explicação do Mauro seja aqui coerente em alguns aspectos, ele está defendendo o interesse da direção da empresa, é claro. E ele está fazendo o que ele tem que fazer. mas nós não concordamos na totalidade do que foi dito aqui. E eu posso estar enganado, mas ao final de dezembro a gente já vai ter um panorama daquilo que foi, porque o período turbulento para nós é o período chuvoso. E a questão básica para a gente não estar reclamando muito do dia a dia, não. É nos momentos de crise, enquanto prefeito, a gente é sonado principalmente nos momentos de crise. E isso aí é, faltou energia, basicamente, vento, chuva, raios, embora toda a tecnologia disponível, quando a gente tinha um atendimento por pessoas técnicas locais, a gente ligava, ou o cidadão ligava, tal comunidade está assim, tem uma chave, tem um religador em tal lugar, já sabe certinho onde é o problema. O tempo é coisa. Essas equipes todas juntas, até elas terem o entendimento de todas as regiões, isso não vai ser fácil, não. Isso vai demorar, vai demandar tempo. Isso teria que ser feito, na minha opinião, aos poucos, para que todos tivessem o conhecimento, todos poderiam cobrir essas outras equipes. É o pouco que eu entendo, a questão da distribuição, eu falei aqui, a questão de abrir o mercado. Não tenho conhecimento completo mesmo, mas alguma coisa pode ser feita em algum setor para melhorar, principalmente em áreas de expansão, naquilo que for abrir, porque é um outro gargalo que os municípios enfrentam. Foi citada aqui a questão da regularização fundiária, que é um caminho para que a Semig, hoje, ela não pode fazer essas ligações, mas é um problema diário da gente. E, em alguns passos, auxilia os municípios, isso aí a gente tem que reconhecer. Não ligam se não tiver o reconhecimento do município, se a área for regularizada. Isso é um ganho para a gente, para a gente não aumentar as áreas irregulares dentro do município. E o meu município, embora seja um município de população pequena, a gente tem graves problemas de ocupações irregulares. É porque a periferia da região metropolitana lá vai se expandindo, então, os problemas vão chegando também nos municípios. Mas isso, tanto a Copasa quanto a Semig, seguem através até de uma recomendação do Ministério Público, não fazer essas ligações sem ter o reconhecimento dessas áreas pelo município. isso é um ganho que a gente tem porque a gente não consegue nem lidar com a demanda. Se começassem a fazer essas ligações de água e de luz para essas pessoas, os problemas dos municípios também iam aumentar ainda mais. Mas fica aí a sugestão para o comparecimento dos municípios, para o esclarecimento tanto para a Câmara quanto para o Executivo e para a população, para a gente entender essa dinâmica, para ver se a gente consegue entendê-la. Bem, Flávia, alguma consideração? É isso mesmo? Vamos ver se a gente, colocando aí à disposição, caso você queira fazer alguma discussão pela Câmara Municipal também, a gente se articula, faz institucionalmente, aqui pela Comissão de Administração Pública, para que nós possamos... Eu acho que a diferença exatamente não fazer da audiência é só um evento, um evento, um debate, e depois todo mundo vai embora. Não, vamos fazer um processo de acompanhamento, de discussão, por isso o meu empenho em visitar outras bases operacionais, para que a gente tenha uma leitura sistêmica, uma leitura de todo o processo, para que nós possamos fazer a defesa da nossa SEMIG e dos serviços públicos. Suzane, alguma consideração? Só agradecer mais uma vez, eu também, na minha fala, esqueci de dizer, que o debate com a SEMIG passa também quando a gente estabelece um plano municipal de regularização fundiária, no nosso caso, Santa Luzia. A gente elencou um pouco mais de 115 localidades, comunidades, que precisam desse processo, e a SEMIG, enfim, ela é um setor importante de interlocução e concretização também dessa regularização, e reitero, então, também o convite, a possibilidade de fazer essa discussão lá localmente. Dentre outras comissões, eu estou como presidente da administração pública, eu vou apresentar a sugestão aos meus colegas para a gente fazer esse diagnóstico local, como já está sendo esse impacto, a curta e média prazo também, quais os outros prejuízos a gente pode ter com o fechamento da base. Mais uma vez, agradecer. Foi perfeito, muito obrigada. Então, a gente vai aí somando parcerias. Rogério? Mais uma vez, agradecer o convite e só fazer um comentário, que as críticas são sempre objetivando a melhoria do sistema. O prefeito comentou sobre o agente que atende, eu também acho que seria injusto não citar aqui o nome do Alessandro Lima, que nos atende em Lagoa Sada, e o nosso relacionamento sempre foi excelente, lembrando aqui do Otávio e Lauro, que já aposentou, que nos atendeu, do Ivanildo, que aposentou recentemente, do Anderson Mourão, que sempre que foi requisitado também nos atendeu, tem o Alexandre Timóteo, que de vez em quando enche o saco dele lá também. Quando um entra de férias, o outro sobe dobrado. Então, as críticas não são pessoais, são objetivando uma melhoria do atendimento como um todo, eles sabem disso, mas acho importante estar frisando isso aqui. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Jairo, considerações finais? Deputada Beatriz, acho que o sentimento que fica do relato dos municípios é que teve uma piora no atendimento da SEMIG nos últimos anos. Se a gente for pensar em Lagoa Santa, por exemplo, Lagoa Santa tinha uma base operacional que atendia bem a população, fechou, mudou para Vespasiano. Tinha problema de atendimento. Fechou a Vespasiano, fomos para São Gabriel, problema de atendimento para Lagoa Santa. Agora nós estamos indo para o Anel Rodoviário. Cada vez nós estamos distanciando mais de vocês. O sentimento que fica é que a SEMIG está abandonando essa região. O Mauro até, num lápis ali da fala dele, falou que o Anel Rodoviário não vai atender Jabô de Catubas. Então, a SEMIG não vai atender. Há um sentimento de abandono nisso, dessa região, pela SEMIG. Eu acho que a gente, no debate dos municípios, tem que resgatar isso. que todos os equipamentos colocados pela empresa, toda a tecnologia, não vai conseguir substituir a pessoa lá para trabalhar, para atender, que é esse contato mais próximo que vocês tinham. Eu acho que nós tínhamos que estar voltando. Era um debate, um resgate da SEMIG nos municípios, um resgate da SEMIG com suas bases operacionais. E aí, falou-se muito aqui em emprego. A SEMIG tem o potencial de gerar 30 mil empregos no Estado, através de concurso público. Isso interessa também aos municípios. Então, a gente podia estar fazendo essa discussão do inverso, não a discussão que está colocada agora, que vai piorar, que já tem um sentimento de vocês que está piorando o atendimento da empresa, que a SEMIG está distanciando de vocês, que vocês não têm mais aquele contato mais próximo, e com a ida para a Nelrodovada, vai piorar mais ainda. E se continuar essa tendência, daqui a pouco a gente está fora de Belo Horizonte, nós funcionários da empresa. Então, é só esse sentimento. Eu acho que a audiência nos municípios vai conseguir nos fazer aproximar mais dos municípios, e a gente fazer um programa que a SEMIG atenda melhor os seus clientes, se esse é realmente o foco da empresa. Jeff, são considerações finais? Acho que, com a fala do Mauro, obviamente, há muitas convergências, sobretudo da questão dos investimentos feitos, sobre a questão estrutural, mas teria que ter mais tempo para poder debater, porque as divergências, elas também existem na fala do representante da empresa. Mas, obviamente, não vou tratar isso daqui nas considerações finais. Mas há que se considerar, e aí eu vou sugerir à deputada um requerimento para que as empreiteiras sejam visitadas também, visita técnicas da empreiteira para conhecer essa realidade, porque uma condição diz para que há aqui, quantifica-se a quantidade de trabalhadores, mas não identifica a condição do quadro próprio, não identifica a condição do terceirizado. E eu tenho certeza que o terceirizado acidentado em Patinga, quem foi terminar o serviço foi o trabalhador do quadro próprio, porque é assim que se procede, quando dá o problema o quadro próprio vai lá e vai atuar. Então, sugestão de requerimento, se é para conhecer a realidade, o terceirizado faz parte da força de trabalho da empresa e eles precisam também de ser envolvidos nesse debate para a gente conhecer como completa essa realidade, porque o trabalho do terceirizado está em condições extremamente diferentes dos trabalhadores do quadro próprio da empresa. E agradecer pela audiência. Ok. Vamos seguindo, então. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença do engenheiro de sistemas elétricos da CEMIG, Jonathan Aguiar, que acompanhou a nossa audiência de convidados. Agradecer a presença do engenheiro de comercialização da CEMIG, Hamilton Rodrigues. Também agradecer a presença do Rafael Pimenta, gerente de serviços comerciais e emergenciais da CEMIG. Obrigada pela presença aqui conosco. Agradecer a presença também da direção do CINDI Eletro, que esteve aqui conosco, também acompanhando os nossos debates. Agradecer, então, a presença do prefeito de Jabuticatupa, Zé Neymar Adriano, aqui conosco. A Prefeitura Municipal de Lagoas Santa, representada aqui pelo coordenador de obras e projetos da Prefeitura, Rogério Viana. Agradecer a presença da Câmara Municipal de Itacoaraçu de Minas, Flávia Antônia, Suzana Duarte, representando a Câmara Municipal de Santa Luzia, Jefferson Leandro, coordenador-geral do CINDI Eletro, e o Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Das nossas discussões aqui, faremos requerimentos, uns que são próprios aqui da administração pública, outros que serão próprios da Comissão de Trabalho, são nessas duas comissões que nós temos atuado aqui, fazendo a nossa frente em defesa da CEMIG, CEMIG enquanto empresa pública, estando mais próximo das pessoas e dos municípios. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, eu, dos convidados e convidadas, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e a inserção.